Olá pessoal, nós estamos aqui em mais um Bate-Papo Lumen, trazendo luz. E hoje a gente tem uma pessoa hiper, mega, ultra, abençoada, especial. Há um tempo eu já queria trazê-lo aqui, mas hoje deu certo. E com vocês, Anderson Silva, o melhor pastor Anderson Silva. Que honra te receber aqui, pastor. Amém, macho, uma alegria minha. Espero que abençoe a vida de muitos esse Bate-Papo. Já está me abençoando, a sua presença aqui já trouxe luz. Eu gostei, cara, muito bonita a estrutura, parabéns, hein? Obrigado, isso é um presente de Deus para a gente. Excelência, né? É, exatamente. Lumen é o pequeno foco de luz, o pequeno fecho de luz, é isso que a gente vai trazer hoje para as pessoas. Que legal. Onde a luz entra, ela irradia e nunca mais vai ser escuro do jeito que é. Isso, expulsa as trevas. Isso, expulsa as trevas e é por isso que você está aqui hoje. E a gente quer saber um pouco da sua história, pastor Anderson, porque eu te acho uma pessoa, assim... Referência. É, eu vou te dizer nos termos, assim, que você vai entender. Cabeção, assim, você tem uma cabeça, assim, que a gente... Cara, ele falou um negócio muito profundo. Daí você tem que voltar a escutar de novo, voltar a escutar de novo. Daí o negócio vai amaciando, vai criando um alicerce para a gente poder entender aquilo que você disse. Porque, assim, você é um estudioujo da palavra. Aliás, você não estuda a sua palavra. Você tem muitos argumentos, assim... Muita bagagem. Muita bagagem é a palavra. Isso é inspirador. Tem muitas pessoas que querem te ouvir, te conhecer melhor e essa é a oportunidade. Assim, começando por esse ponto, eu acredito ser um dom. Então, até 20 anos de idade, é claro para mim, a incapacidade intelectual, o desinteresse, né? E ali eu vi, foi no momento que eu me converti, um ano, dois anos depois, é como... Como não? A minha mente fez... Foi assim, eu devo a palavra, eu devo a Jesus, sabe? Parece não. Foi um destravar intelectual que é baseado no meu chamado, né? Então, eu sou um pastor congregacional com um grande chamado social. E, para isso, tem momentos que eu não posso ir com a Bíblia, porque eu vou ser o versículo ambulante. Exatamente. Então, assim, se eu for para um parlamento, eu vou em nome da minha fé. Mas eu não vou lá para... Abra a Bíblia, está escrito em tal lugar. Não, o meu comportamento... Igual, por exemplo, eu fui a convite dos vereadores de Goiânia a defender a família tradicional lá, numa audiência. Era para eu falar 12 minutos, minha esposa me beliscando, eu falei 22. Mas, assim, está no YouTube essa defesa que eu fiz da família. E os comentários embaixo é... Meu Deus, assim... Pastor Anderson, eu nem gostava de você, alguns comentários, mas está à altura de substituir o pastor Silas sem gritar. Do tipo assim, porque fez a defesa nos argumentos. Você pegou o que a esquerda diz, usou contra ela e quebrou ela no meio e acabou. Então, é fácil na minha mente, sabe, de pegar teologia com filosofia, com ideologia, com política, juntar tudo e o fim glorificar o Senhor. Eu não sei dizer como isso acontece em mim. Por isso que a única explicação que eu posso dar é... Esse patrimônio, essa chave, essa capacidade pertence a Jesus, né? Sou o vaso de barro e ele fez o que ele quis fazer com a minha vida. Porque eu acho o seguinte, Ricardo. Se eu não fosse eu, eu não seria eu. Parece a Dilma falando, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Deus, em sua soberania, entendeu o seguinte. Eu tenho algo muito especial para fazer em um tempo histórico. Eu vou pegar alguém sem a cara de... Para chocar os que têm cara de. Então, assim, tudo que eu já fiz nesse mundo velho, pressionando a minha classe pastoral, é como Paulo e Romanos 10. O meu chamado está gerando ciúme no meu povo. Então, ele deu uma ordem aos doze. Os doze desobedeceram, Atos 1, 8. Olha, Jerusalém, Judé, Samaria, Confins. Por zelo, eu entendo, teve um zelo para não blasfemar contra Deus, Confins. Mas também teve uma hipocrisiazinha. Porque quando a gente cresce, a gente fica grato pela prosperidade. Ontem eu gravei uma live em Prantos falando que o primeiro pecado de Sodoma e Gomorra não foi a homossexualidade, né? A pederastia, né? A imoralidade foi fartura de pão e prosperidade inútil. O Senhor disse, eu te fiz crescer. Como você deixou de me glorificar com a prosperidade que eu te dei e deixou de servir ao próximo, isso vai acabar na pauta moral. Alguém que quebra seu altar no coração, que não glorifica mais a Deus a partir daquilo que ele fez e deixa de servir o outro, vai cair. Vai cair. Porque vai ficar embriagado com a vaidade e todas essas questões. Então, assim, eu acho que Deus me chama para... Como chamou Paulo, vou usar ele como exemplo, para gerar vergonha e pressão no tempo histórico. Eu sou um pastor sem cara de pastor, pressionando pastores com cara de pastor. Do tipo assim, ó. Isso, irmão, é o que vou... Aquilo que a gente está falando nos bastidores. Se a gente fosse tão social quanto a gente é moral. Senhor, eu sou inimigo. Eu declaro guerra contra a esquerda e a ideologia de gênero. Mas a fome me indigna tanto quanto a ideologia de gênero. Sabe? Aí Deus tem que me levantar para gerar um incômodo nos meus. Deus é importante a pauta moral. Mas tem gente passando fome. O que vocês vão fazer? E eu fui uma dessas pessoas a serem chamadas por Deus. Por isso que eu acho que essa habilidade de pensar, às vezes, fora da caixinha, eu chamo isso de igreja de segunda-feira. Adore de olhos fechados domingo. Quando o culto acabar, seu culto pessoal começa de olho aberto. Você sai da igreja já. Onde eu vou glorificar Deus? Onde tem um problema para eu resolver? Amando Deus, amando o outro. É isso. A gente pode retroceder um pouquinho assim? Você disse que se reconhece, né? Reconhece o chamado. Você compreende o chamado. Você pode explicar um pouquinho como você entende esse chamado na sua infância? Quem era o Anderson Silva na infância? Eu só lembro de uma frase da minha mãe. E uma frase da professora, né? A professora chamou minha mãe e disse Seu filho não está aqui. Seu corpo está aqui e a mente dele está em algum lugar. E minha mãe falou bem assim, Por que você não escuta música normal como todo mundo? Dez anos de idade eu tinha. E na época eu estava escutando uma banda de reggae lá do Nordeste, né? Que eu sou de Maceió. Tribo de Jah. Babilônia em chamas, chamas da... Sabe? Esse descontentamento com status quo. Sempre. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Já tinha uma voz lá dentro já gritando, né? Já tinha um... A soberania de Deus ainda. Eu vou pegar esse descontentamento e vou usar para a glória do meu nome. Então, assim, eu sou nordestino. Fui criado sem a presença do meu pai, né? Tipo, de órfão de pai vivo. A família toda desregulada. Hoje, meu pai é um homem arrependido também. Pastor. Mas passei fome até os 17, pela ausência dele, né? Então, eu acredito que tudo que eu sou como pastor também é resultado de tudo que eu sofri socialmente. Então, o meu interesse social, tantos projetos que eu lidero, também reage ao tipo de vida que eu tive a partir de uma família desajustada, a ausência de um pai, né? O dano que isso causa. E o sofrimento nordestino, né? Sofrimento é o nosso sobrenome. Então, Deus curou, Deus prosperou e disse, volte agora com autoridade para libertar o povo, né? Esse encontro com Jesus já foi nessa época que você está falando ou foi mais tarde? Como é que você pôde canalizar esse grito que tinha dentro de você para Deus, trabalhando para Ele? Foi aqui, né? Eu me converti em Brasília. Então, meu pai fugiu para cá com a antiga amante, que hoje é esposa também, arrependida. Está todo mundo se perdoando, né? Inclusive, minha mãe resolvendo suas dores. Então, eu lembro da situação. Meu pai marcou um encontro comigo numa praça lá em Maceió. Me encontra amanhã, 10 da manhã, na praça tal. Para te dar o dinheiro para fazer compra. Tá bom. Cheguei lá 10, aí deu 11, meio-dia, uma hora, duas, três. Ah, meu pai, né? Está demorando. Quatro, cinco. Por isso que Jesus ama o coração de criança, né? Seis, sete da noite, oito, nove, dez horas da noite, doze horas depois. Eu falei, eu acho que meu pai não vem. Nossa. Aí voltei, passei na casa da minha avó e falou, meu filho, seu pai deixou aqui duzentos reais e ele foi embora para Brasília. Ah, tá bom. Depois, eu acho que de três, quatro anos, ele pagou a passagem para a gente vir para Brasília. Aí ali, aqui em Brasília, eu me envolvi muito com o cenário rock'n'roll de Brasília. Foi ali que eu conheci o Marcão. A gente trabalhou junto, eu fazia shows, trabalhei para ele como hold. E eu tinha aquela poesia das bandas de Brasília, Legião Urbana. Se aqueles endereços eram fictícios. Então, assim, aqui eu saía de casa quinta, voltava para casa só domingo segunda. Vivia aqui na Praça do DI. Era a minha segunda casa, né? Então, chegava aqui quinta, fumar maconha, tomar um vinho, encontrar uma garota, encontrar os amigos e ir para um show de rock. E Jesus se apresentou a mim num show secular. Uau. Então, eu sempre sou bem retraído, bem tímido. Falo muito quando estou falando de Jesus. E eu nunca tive paladar para bebida alcoólica e nem gostava de droga. Era uma maneira que eu achava de desinibir. Ah, eu vou aqui para ver se eu destravo e consigo me comunicar com as pessoas. E numa dessas me deram, num show secular, um baseado com merla, né? Eu nunca tinha experimentado e nem sabia. Se eu soubesse, eu nem ia, né? Eu tinha um medo danado dessas coisas. E ali eu fiquei muito louco. Uma viagem que eu nunca tive, sabe? Entrei em desespero e o chão abriu debaixo dos meus pés mesmo. Literalmente um inferno, assim. E eu gritava de desesperar. Me segura que eu estou caindo no abismo. E ali me deu uma tristeza existencial mesmo. Tipo, o que é que eu estou fazendo na minha vida, né? Na outra semana, a gente veio para o DI e falou, ó, não tem show nenhum no final de semana. Não fizeram show, evento nenhum. Aí alguém falou bem assim, tem um show de rock, mas é numa igreja. E a gente falou, ixi, igreja? É, mas não tem nada. E aí, vamos fazer o quê? Ah, então vamos, vamos lá. Chegamos lá, meu irmão. Hoje eu sei o valor de uma vida consagrada, né? Porque tocou umas cinco bandas. Aquela e atirei o pau no gato é a mesma. Nenhuma diferença. Eu estava a gente tomando vinho dentro da igreja, rolando show. Eu estava ficando com a menina dentro da igreja, sem nenhum. Aí subiu a última banda. Aí, meu amigo, eu falo que tem dois tipos de endemoniamento. Aquele que... E o intelectual da mente. Você não range, você não grita, mas a sua razão, né? Fica endemoniada. Porque você levou a pancada da verdade. Eu lembro do pastor José Lito, alguém perguntando, por que não tem expulsão de demônio no verbo? Porque já sai com o ensino da palavra. A palavra entrou, o demônio saiu. Não aguentou, não aguentou. E ali foi isso, cara. Eu fiquei endemoniado racionalmente. Fiquei irritado. Mandei a menina sair, ó. Me solta. E a menina, o que foi? Que a banda subiu e aquela banda era, sabe? Era do Senhor mesmo. A unção estava lá. A unção estava lá, sabe? E assim, acabou com a minha vida. O refrão, eu lembro. Acabou de começar com a sua vida. Jesus Cristo reina. O cara gritava, sabe? Com toda a visceralidade. Rock e rock. E eu fiquei... Acabou com a minha vida, sabe? Uma tristeza, aquela que o Paulo fala. Tristeza segundo Deus para gerar salvação. Acabou. Não trabalhava bem. E aqui, ó. No meu ouvido. Jesus Cristo reina. Jesus Cristo reina. O que é isso? O que é que eu tenho a ver com Jesus? Aí um dia em Taguatinga Centro. Um abarulhado. Eu achei que era um show de rock. Quando eu descia, era uma igreja. Aí quando eu olhei, uma das pessoas que estavam ministrando o louvor era o vocalista da banda do show de rock. Caramba. Aí eu já comecei a chorar. E foi ali que eu me converti. Entreguei minha vida ao Senhor. E já nasci de novo com essa... Eu não quero ser evangélico. Já tenho um senso crítico pela hipocrisia da religião. Então já nasci de novo descontente. Do tipo, eu... É real. Jesus é real. Ele existe. Ele tocou minha vida. E ele me chamou para a salvação. E a única maneira de eu servir ele é eu ajudar aquilo que eu acho que a religião evangélica é incoerente. Então já nasço... Já venho ao novo nascimento... Eu quero ser crente, mas crente diferente. É. É isso. Não melhor, nem pior. Diferente. Diferente. Eu quero completar. Se não estão fazendo, Jesus merece. Aí eu quero completar o que não existe dentro da casa dele. Mas aí nesse processo você vai ser ensinado. Ensinado por quem? Eu nasci de novo na igreja Renascer. Fiquei um ano. Foi quando a palavra rema veio para Brasília. E a gente já tinha... Aqui mesmo na Praça do DI, lembra? O pastor Alexandre dando aula para a gente. Os livros do irmão Reagan. E a gente... Meu Deus, que coisa maluca. Aí o pessoal falou, chegou a tal da Igreja Verbo da Vida em Brasília. E a gente falou, vamos embora. Vamos embora. Mas assim, ali foi minha escola, né? Para mim, a minha gratidão com o pastor Joselito. Assim, com todo respeito, para mim, não foi nem Verbo, nem Rema, nem Kenneth Reagan. Foi o pastor Joselito, sabe? Ali para mim foi o senhor Miyagi. Lembra do Daniel Sandro, Karate Kid? Então, por exemplo, eu ia para a igreja... De camiseta regata, bermuda. Do tipo assim, eu estava lá, mas essa Anderson fora da curva... Tipo assim, estou aqui e não estou. Entende? Eu amo... É como assim, eu amava a missão, os perdidos, e ainda não amava a igreja. E foi com o pastor Joselito que eu equalizei. Do tipo assim, eu chegava para ele e dizia, isso é hipocrisia. Não tem uma prostituta, nem um mendigo nessa igreja. Aí ele falou, eu também nunca te vi abraçar o playboy. E saía, assim, na cara dura, ele coçava o bigode e saía. Ele é ele, né? Do tipo assim, você é hipócrita também. Do tipo assim, eu nunca te vi. Igual, por exemplo, me deram a oportunidade de fazer o culto de missões. Aí eu botei ali, menino com fome, sabe? Desenteria, diarreia, pobreza e tal. E do tipo assim, meu Deus, que apresentação chocante. Aí ele chega no meio do culto e diz, eu não vi nenhum rico. Eu não vi, assim... Aí te desconstrão. Aí, assim, irrita no dia, mas você fala, esse é o evangelho. É. Igual, por exemplo, hoje. Hoje eu tô com os caras do rap. Eu tava há três semanas com os caras do rap. No outro dia eu vou palestrar dentro do BOP. E foi... Esse poder foi o pastor Joselito que me deu. Do tipo assim, ó, se equilibre. Olha pra mim. Como que eu vou estar dentro do BOP? Como que eu posso ser respeitado por militares e policiais? Como? Onde? Então, do tipo assim, ó. Faça com que a sua essência seja maior que a sua estética. Se você conseguir isso, você venceu. Então, se hoje eu sou um pastor que consegue equalizar os extremos... Por exemplo, os extremos, eles não gostam de mim, politicamente falando. Bolsominions ou uma extrema esquerda não gostam de mim por quê? Porque eu consigo ver o melhor e o pior dos dois lados. Aí eu quero trazer pra uma equação. E só gente equilibrada vem pra equação. Então, do tipo assim, ó. Pega da esquerda a poesia social, que alguns têm. Que não é uma esquerda ideológica, é uma esquerda social. Alcança o coração desse povo. E os conservadores não vão ser salvos porque são bons sonaristas. Só vai nascer de novo, se nascer de novo. É. Então, eu consigo chatear os extremos como eu consigo extrair o melhor dos extremos. E a minha madre foi o pastor Joselito. Nessa de sempre me pegar na contradição. Do tipo assim, ó. E te colocar no equilíbrio. Pronto. Então, sem ele, eu nem sei se eu estaria aqui porque esse reclamar da igreja me dava um amor pelo perdido, como se o filho não fosse amado. Sim. Então, assim, ó. Se você tá perdido, Jesus te ama. Agora, se a igreja virou hipócrita... Sabe? Chocante. Então, assim, ó. Se desvia... É isso que a gente tá dizendo. Se desvia que Deus te ama. Aí, a esconverte a essa alma missionária, né? Eu acho que é típico também de missionário viver reclamando da igreja como se ela fosse, né, desequilibrada e Deus amasse só o mundo. E não amasse mais. E, por exemplo, hoje eu confronto missionários nisso. Hipócrita não é a igreja nas quatro paredes. Hipócrita é você que vai ter que amar a prostituta uma noite. É fácil demais. O que é revolucionário? Você fazer parte de uma igreja onde você tem que amar pessoas que talvez, num dado momento, não merecem amado. É igual casamento. É fácil tá apaixonado. Ah, prostituta, me dá um abraço, eu te amo. Ela vai embora. Você não vai levar pra casa. Agora, volta pra uma família que, às vezes, aquela semana não é a semana boa. Volta pra uma igreja onde você vai ter que conviver com frangalhos e bugalhos, sabe? Até você se aperfeiçoar e aperfeiçoar os irmãos. E tudo foi ali. É o lugar do ajuste, né? Foi lá que você encontrou o ajuste com o pastor José Lito. Pra quem não sabe quem é o pastor José Lito, ele é o pastor do Verbo da Vida de Brasília. Hoje, ele coordena várias igrejas aqui na região e ele trouxe o REMA pra cá, que é uma escola de Bíblia. Uma escola interdenominacional que tem abençoado muita gente. E essa escola trouxe os seus primeiros fundamentos, certo? Certo. O que ficou desses fundamentos? Qual é o esqueleto da sua teologia? As pessoas perguntam. Hoje você recomenda o REMA? Sim. Com ressalvas não totais, mas pra mim, REMA transforma a vida. E depois que você receber essa transformação, você, na minha leitura, precisa ir pra uma teologia histórica. Então, hoje eu não sou um teólogo hipócrita, porque primeiro eu fui transformado. Então, pra mim, o REMA é uma teologia prática, de transformação. Aí traz a fundamentação pra você ir de maneira saudável pra uma teologia concreta, histórica, teórica. Por isso a questão, talvez, pra mim, da habilidade na discussão social. Porque eu não faço isso com o conteúdo que eu recebi do REMA. Eu faço isso com a teologia mesmo acadêmica. Mas se você for primeiro pra acadêmica, na minha leitura, talvez você vire mais um ateu. Igual, por exemplo, seminários estão... é uma fábrica de ateísmo. Sim. Então, assim, tinha uma faculdade de teologia aqui em Taguatinga, que, por exemplo, os professores chegaram a um nível de ceticismo tão grande que estavam fumando e bebendo. É. Entendeu? Então, pra mim, primeiro se transforme. Procure uma teologia prática, que transforme o caráter, a família. Então, a base profunda, cara, eu lembro, assim, ó... Passou o Joselito pra mim na escola, porque... Olha o que o cara tá dizendo. Jesus é soberano, se eu não. Sim. Ele que manda na nossa vida. Aí ele chega pra igreja, chega pra você e diz, se Jesus não tivesse convencido minha esposa, eu não teria vindo pra Brasília. Hã? Dizendo que a revolução máxima da nossa vida não é apenas um chamado ministerial. É uma família. Então, assim, ó, não vou me dedicar ao ministério destruindo minha casa. Então, se o Senhor me fez um chamado, o Senhor vai comunicar o coração da minha esposa também. E você fala, meu Deus, e isso você não aprende. Isso o seminário teórico não ensina. Não ensina. Entendeu? Isso o livro não vai te dar. Não vai. Não vai. Você tava falando a respeito, assim, de relacionamento, inclusive, citou o pastor de Zelito, a qual é o nosso pastor, né? Beijo! Um beijo, pastor. A gente ama muito. E eu vejo você trabalhando de uma maneira muito forte com os homens, que é a machonaria. Sim. Me explica direito como surgiu e qual o objetivo que você quer trazer pras pessoas que te ouvem a respeito disso. Pra mim, a masculinidade é o centro da existência humana. Parece heré, assim, a comunidade teológica abomina essa minha fala, né? Mas eu falo, pra mim, é tão didático que Deus tá acima do gênero. Ele poderia ser mãe. E Jesus poderia ter sido a filha de Deus. É. Joana. Sabe? A Redentora. Não. Mas Jesus é pai e revela o Redentor como seu filho. Dois homens. Então, isso mostra pra nós, né? Que o problema do mundo não é o homem. O problema do mundo é o homem sem Deus. Pra mim, todo problema do mundo é um problema de masculinidade. Porque se você for na base, por exemplo, da criminalidade, você vai encontrar a ausência de um pai. Se você for na cadeia, o cara na cadeia amou só de mãe. Ou seja, cadê o pai? Então, todo desarranjo do mundo é um desarranjo da figura masculina, consequentemente, do marido e do pai. Se eu trabalhar pra resgatar isso, eu já cooperei com a igreja e com a sociedade. Eu acho machonaria um nome muito feio. Mas eu insisto com ele porque eu creio que foi o senhor que me deu. Eu acho muito fofo. Eu acho legal, né? Eu também acho. Assim, falando de refinamento, de, sei lá, tem promotoras do Ministério Público do UDF na minha cola, porque elas são feministas, são da, sei lá, da comissão de gênero, machonaria. O que esse pastor tá fazendo? Tá ensinando machismo, agredir a mulher, não sei o quê. Então, eu tava tomando um café com o pastor, dizendo, o senhor falou comigo pra eu começar a trabalhar com homens. Nossa, que legal. E o nome do projeto? Ele já me deu também. Aí ele falou, qual? Machonaria. E eu tô achando feio, cara. Falei pra ele. Aí ele falou, você não quer não? Aí quando ele disse não quer não, aí mexeu comigo. Por quê? Eu quero. Eu quero o nome. Aí eu falei, não, vai ser esse o nome. Porque eu acho que a gente tá num tempo tão difícil, de guerra cultural, de guerra ideológica, que eu hoje entendo o que Deus quer fazer. Deus quer chocar, dizendo, é macho mesmo. É. Verdade é verdade. Não, não vou gourmetizar. É. Não vou botar aquele salzinho, sabe? Assim, ó. Não, é o PF. Feijão, arroz, carne e uma rodela de tomate, olha lá. Tem nada gourmet. É. Macho e fêmea, eu os criei. Pronto. Acabou. Pronto. Se isso vai dar cadeia, não importa. Mas é isso. O trabalho básico de base. Então, assim, ó. A gente, esse mês, eu tô indo pros Estados Unidos, mais uma vez, pelo machonaria, e a gente entrou dentro da rota do UFC. Os eventos vão ser dentro das academias de jiu-jitsu. Que legal. Porque a crise é mundial, meus irmãos. É. A crise de masculinidade, ela é mundial. Claro que sim. Tem uns 60 dias, 70 dias que eu preguei na Europa. Opa, preguei em Londres, mais uma vez. E olha o que foi que eu não sabia. Os muçulmanos. A rainha não tinha morrido, né? Morreu mês passado. Os muçulmanos radicais mandaram subir a barra da calça. Ficar aquela calça pescador. Uhum. No meio da canela. Uai, por que que você fez a barra da calça? As minhas vestes não vão tocar um solo maldito, onde a líder da nação é uma mulher e ela diz que acima dela está o Filho de Deus. Duas maldições. As minhas vestes só tocam esse solo quando essa maldita mulher morrer. E quando esse Cristo for destituído. Como, como crente, eu posso aceitar um padrão menor? O Senhor não mandou eu ser radical, extremista, jihad, nem dizer que o infiel tem que morrer, fazer ato terrorista. Peguei na França um pai muçulmano, arrancou a cabeça do professor, porque o professor blasfemou contra lá. Jesus não me pediu isso. Pediu pra amar. Pediu pra eu evangelizar. Pediu pra eu ser a luz do mundo, o sal da terra. Pediu, né? É. Como eu, como homem evangélico, posso só aceitar no meu país o padrão baixo de moralidade até entre os pastores? Como eu posso aceitar? Porque como eu posso aceitar uma igreja que dá o divórcio, Senhor me salva, e não dá a pureza do namoro? Que dá a dívida e não dá o melhor dia? Como que eu posso aceitar, como homem evangélico, uma igreja que só dá problema a Jesus sem entender que ele é digno do melhor, do melhor dia, do melhor que temos, da primícia da nossa existência. Então, machonaria existe pra levantar a régua, pra dizer que o homem no lar não gera impotência sexual, trocar uma fralda não é ajudar a esposa, o filho é dele. Por incrível que pareça, é o oposto do machismo que a gente tá. Com certeza. Por que que hoje, assim, ó, a gente foi uma polêmica no primeiro ano, mas hoje as mulheres imploram machonaria, porque os homens, mais de 10 mil homens já transformados, os caras voltam lavando louça, os caras voltam, sabe, parceiros, os caras voltam entendendo o quê? Se não for feito, não vai ser. Você é a parte visível de Jesus. Se você não fizer, ninguém vai fazer. Pastor, o homem tá enfraquecido ou o homem está sendo destituído do seu lugar? Ele que não ocupa ou ela que tá? As duas coisas. A mulher é ajudadora, ela não é vítima nem inocente, mas ela é ajudadora. Se o homem recuar, ela avança. Se o homem se tornar feminino, a mulher se torna masculina. E sofre com isso também, né? E sofre com isso, que não vai chegar a lugar nenhum. Exatamente. Então, assim, ó, é igual pastora, por exemplo. Há uma discussão na teologia se tem ou não mulher pastora. Tem as mulheres que querem esse lugar, mas tem mulheres que estão exercendo dom e não ofício. Por exemplo, uma mãe solteira quer ser mãe solteira? Não. Uma mãe quer ser pai? Não. Então, ela tem um dom. Ela não tem um ofício. Então, se essa mãe vai ser pai, ela tá exercendo um dom e não um ofício. Então, quando eu vejo uma mulher pastora, eu pergunto. Então, é uma mulher vaidosa que quer poder ou é um contexto vazio de um homem que não aceitou seu chamado? E ela tá suprindo uma lacuna. E ela tá suprindo uma lacuna. Porque o ofício é o Anderson é um homem que deve ser medicina no lar, na igreja e na sociedade. Se ele se omitir, a Keila vai ter que ser pastora, vai ter que ser pai e mãe e vai ter que se desgastar no campo de batalha, porque o homem dela é um cara covarde. Então, pra mim, tá acontecendo as duas coisas. Ideologicamente, o homem tá sendo castrado, mas muitos homens, por causa do pecado também, o pecado traz timidez, covardia. Olha o rei Davi, ele foi perdoado por Deus, sim ou não? Sim. Mas a culpa dele ainda era tão forte que ele não conseguiu repreender Amnon quando o filho dele violenta a própria irmã e ele empurra Absalão a matar o irmão. Então, olha só, Davi peca, mata Urias, engravida Betseba. O filho não aprende só com o que ouve, aprende com o que vê. A imoralidade do pai gera um legado nos filhos. Pode perceber que todo filho de Davi foi pior que ele na área sexual. Absalão, Amnon e Salomão. E Salomão pior, mil mulheres desviando o coração dele. Exatamente. Então, assim, o pecado na vida masculina gera uma letargia, uma covardia e uma omissão. Imagina seu filho violentar sua filha e você não falar nada. É. Jacó, o grande trapaceiro, a filha foi violentada. E o pai do violentador chegou pra Jacó dizendo, olha, o meu filho estuprou sua filha, mas ele se apaixonou por ela. Que tal a gente fazer um acordo comercial? Negociamos juntos. Meus filhos se casam com suas filhas, seus filhos se casam com as minhas e a gente vira um povo só. Jacó falou, nossa, que legal. E topou. E os filhos de Jacó... Mas ele não foi tão grave assim, né, o que você fez. É, pra ele não, né? Os mesmos que venderam José, olha só, olha que tragédia, que sucessão de tragédia. Os filhos de Jacó se ofenderam com o estupro da irmã e matou a cidade inteira. Foi. Mas eles não são melhores que os pais, que o pai, porque eles vendem José. Então, assim, ó, só um homem como José pra quebrar o ciclo dos irmãos e do pai. Não, eu vou ser um homem melhor. Eu quebro aqui a hierarquia do mal. Eu quebro aqui o legado destrutivo. Então, o machonaria existe pra que os homens evangélicos comecem a pensar como heróis. Mas, Jó, nossa, Jó, capítulo 29, ele diz, eu fiz um pacto com os meus olhos de não olhar a donzela. Que recompensa eu teria diante do meu Criador? Primeiro, se posicionando na santidade. Porque a gente no machonaria chama isso de código. Se eu tenho um código, eu tenho um comportamento antecedido. Por exemplo, todos eles estão me imitando porque eu tô imitando Billy Graham. Billy Graham tinha quatro códigos. Um deles era nunca fique sozinho num ambiente fechado com a mulher que não é a sua. Por exemplo, toda foto que você me vê no último ano, onde eu incorporei radicalmente esse código, tô de braço cruzado. Ninguém toca em mim, eu não toco em ninguém. Já evita um monte de dor de cabeça. Então, assim, ó. Por quê? Porque num ambiente político onde eu tava, por exemplo, onde as pessoas não têm temor, as mulheres vinham me abraçar, sabe? Me permita ser direto com prótese de silicone, Marco, já? Já numa sensualidade pra te dominar. E eu já, ó. Aí eu já mando o recado. É. Do tipo assim, ó. Pastor Anderson. Por isso que ninguém me procurou na política. Porque ele incorporou um código, ele tá indisponível a negociar. Não se aproxime dele. Nesse aspecto de corrupção moral, sexual, de poder, ele não está disponível. Então, machonaria existe pra ensinar os homens a antecipação. Se eu tenho um código aqui, eu consigo ver o problema de longe. Mas o homem sem código, ele tem que decidir diante do problema. A mulher tá aqui e propôs pra ele sexo. Se ele tiver que decidir aqui, na cara da tentação, ele não vai conseguir. Agora, se eu tô decidido a não trair a Keila, eu tô decidido, irmão. Eu não vou trair a Keila. É uma resolução. É uma resolução de vida. Acabou. Não vai acontecer o contrário disso, porque eu tomei uma decisão. E eu consigo ver a hipótese de adultério de longe se formando, no olhar da mulher, na sensualidade. Aí você já... Já saiu já. Prudência. Já saiu pela tangente. Muito bom. Você falou dos outros três, do Billy Graham. Você falou só um? Dinheiro. Ele se chocou muito com a mobilização dele, ele encheu estádios. Então, na hora da oferta, era uma mobilização de dinheiro. Imagina. E ele tomou a decisão de que não fazemos oferta durante as cruzadas. Tudo que envolver dinheiro tem que ser tratado 30 dias antes. Legal. Para fugir da aparência do mal. Eu entendi ele. Um dia eu viajei com o meu filho, mais velho, e o pastor deixou eu fazer a oferta para os projetos sociais que eu lidero em Brasília. Então, foi uma grande oferta. Estou tudo no envelope. Cheguei no hotel. Aí fui tomar banho e botei na cama. Paulinho, arruma aí o dinheiro. Organiza aí. Tinha dinheiro, relógio, pulseira, tudo e tal. Quando eu saí do banheiro, que eu olhei, meu espírito fechou. Uma tristeza. Falei, não, eu não quero passar por isso. É a função do quê? De um ajudante do ministério. E, além de tudo, a aparência do mal daquela situação, mandou o recado errado para o meu filho. Ele, assim, ó, numa alegria, né? Contou tudo. Meu pai, tem tanto. E o olho dele, assim, é sempre assim, pai? Então, assim, ó. Que legal. O recado errado. Entendi. Do tipo, assim, ó. Nossa, tem sempre dinheiro assim? Ou o que estava na alma dele? Um dinheiro fácil? É. É sempre, sabe? Ah, eu quero estar em toda... Nossa! Aí eu falei, opa. Aí eu entendi, Billy Graham. Então, o sexo, o dinheiro. Poder. A questão da divulgação da imagem. Olha que nem tinha Instagram na época. O zelo pela... Que tipo de propaganda nós iremos fazer do nosso ministério? A gente tem que preocupar com isso. Caramba. Como a gente se porta, o nosso ego se porta diante do marketing. Porque, assim, o cara lotava um estádio. O cara discipulou cinco gerações de presidente da república. Então, é um negócio surreal, né? O quarto me falou a memória. Mas eu tenho aqui, ó. São detalhes que se a gente vacilar, a gente cai mesmo, né? Não cai. Aí, por exemplo, o cara tem mais de 40 anos de ministério sob controle. Não tem um escândalo pra falar dele. Ou seja, um código vale a pena. Quais são os seus valores? Quais os valores vão nortear seu ministério? O diabo, ele já sabe o que propor e o que não propor. Ele sabe quem tá disponível e quem não tá disponível. A quarta regra é ministério itinerário e igreja local. Isso aqui é um grande problema. Voltando à questão do missionário. Nós, quando a gente tá na missão, temos o orgulho de achar que a gente faz algo que a igreja local não faz. Billy Graham entendeu isso. A gente tem um poder de trabalhar contra a igreja. Então, rejeitamos isso. Vamos fazer diferente de todo ministério. Toda a nossa ação evangelística precisa estar coberta pela igreja do local. Porque o resultado precisa ir pra ela. E não pra nós. Porque a gente não é igreja. Nós somos evangelistas, lotamos o estádio. Quem se converter vai pra onde? Então, ele sempre teve o zelo de trabalhar com a igreja local pra não ser tragado pelo ego, se achar mais poderoso que a igreja. E ele tinha um obreiro. Isso não era uma regra, né? Era uma decisão dele. Ele tinha um obreiro que, quando ele descia do púlpito, ia atrás dele. Então, ele descia, imagina, um estádio lotado. Ele descia, ia pro camarim. O obreiro ia atrás dele, só lembrando quem ele era e declarando os versículos do tipo... Do pó viestes e ao pó voltará. Nossa! Tudo nele, com ele, para ele. Para ele são todas as coisas. Nada que é seu. Situa nele o tempo todo, né? É, é Jesus. Jesus é o centro. Você é o instrumento. Imagina, que coisa linda, cara. É. Aí, assim, ó. A queda, ela se torna muito mais difícil. Por que tem tanto pastor caindo? Porque eles estão sem protocolo de comportamento. Esse é o verdadeiro resistir ao diabo, né? E ele fugirá de vós. Porque você se cerca das proteções, assim. Você não deixa nem chegar perto. É isso. Não é querer enfrentar. É nem querer passar por perto, né? Nem vou fazer queda de braço. Exatamente. Muito bom. Pastor, o senhor foi chamado para defender coisas que hoje em dia têm sido bem complicadas, né? Defender família tradicional, né? Defender o homem voltando para o seu lugar. Como tem sido isso no seu dia a dia? Você tem uma rede social poderosa, mas os ataques não são brincadeira. Não. Eu estou sendo processado por... Por muita gente? Sete promotoras de justiça do Distrito Federal que dizem que eu sou machista e prego discurso de ódio contra a mulher. É mesmo. Aí eu cuido de 150 mães de autistas que foram abandonadas pelos maridos. Atendemos 86 vítimas sexuais no ano passado. Aí eu estou esperando a audiência para dizer... Coerente, né? Como você lida com isso no seu dia a dia? Como você lida com a sua rede social? Você lê tudo? Eu via que às vezes você respondia um bocado. Acho que agora nem tanto mais, né? Como você lida com isso? Como é que você blinda a sua mente para dar conta? Porque se você der vazão, isso vai longe e você não dorme. Como é que você blinda a sua mente? Como é que você consegue... E como é que você consegue também traçar os planos para o futuro para dizer eu vou permanecer nesse lugar? Assim, eu tenho um chamado. Então, está no meu Instagram lá, né? Lidera um exército de homens que procuram um propósito para viver que seja digno da morte. Então, a gente vive... Nosso lema no machonaria é escolha um estilo de vida que seja digno para morrer. O diabo quer te matar e quem está em rebelião contra Deus também. Então, Martin Luther King falou isso, né? Um homem que não descobre o motivo pelo qual morrer não é digno de viver. Então, nosso lema é veja o céu. Estevam, né? C.S. Lewis, né? O escritor de Conônica de Nárnia falou Os homens que mais trouxeram progresso para o mundo foram os homens que não perderam o céu de vista. Quem quer a terra, perderá o céu. Então, assim, ó. Porque eu quero o céu, estou focado nele, eu consigo não tolerar o inferno aqui. Então, assim, ó. Pastor Anderson não tem ré. Não tem possibilidade de eu retroceder em nada do que eu botei a mão. Então, assim, eu estou pronto para morrer amanhã. Eu quero chegar no céu sorrindo, ver os anjos sorrindo e Jesus me dando um abraço de bem-vindo, sabe? Então, não estou disposto a negociar todo projeto que eu criei. Não tem, sabe? Eu vou temer, igual um pastor sentou comigo ontem. E aí, ministério público em cima de você. E eu falei, tu acha que eu vou temer homem? Tu acha que eu vou temer um servidor público? Tu acha que eu vou temer um promotor? Ele existe pra mim. Eu quero que ele me explique como eu sou um homem que odeia mulheres, sendo que a maioria dos meus projetos é pra abençoar mulheres. Então, eles que têm que falar, sabe? Não faz sentido. Então, vou temer? E mesmo que eles consigam, né? Fazer alguma coisa contra mim, estou perecendo como justo, não como ímpio, né? Quais são os projetos que você tem, pastor Andres? E tem um lugar físico onde... Explica pra gente. São quantos? É, Samambaia Norte é onde fica a nossa igreja. Samambaia Sul é onde fica o nosso prédio social, que se chama Hub Vivo Por Ti. Hub de informática mesmo, né? Múltiplas conexões e ali acontecem muitas causas, né? As principais são o nosso trabalho de apoio à rede pública de ensino, onde a gente cuida de professores e alunos. A questão do projeto com as famílias autistas e a questão do amparo a vítimas de violência sexual, né? Tudo acontece ali um pouco. Então, a gente vive como igreja de segunda-feira pra resolver o problema. Onde tiver problema, a gente tá ali, mobiliza voluntários, sempre aparece, graças a Deus, doadores. Semana passada, eu sempre vou com os homens da igreja pra quebrar a esquerda, pra dizer pra ela que o monopólio da bondade não é deles. As professoras são, na maioria, feministas. Eu levo os homens pra dizer o homem não é o problema. E eu levo os homens pra dizer quando você não se rende a Jesus, é isso que é a consequência. Então, a gente tá aqui como homens da igreja pra resolver problemas que a omissão de homens criaram. Então, a gente sempre vai com eles. A gente monta a mesa, eu levo cinco massagistas pra essas mães ou professoras. A gente monta a mesa, o coffee break, eles ficam lá servindo chazinho pra elas. Aí tem uns cabafês igual aí, aí fica tudo lá, assim. E elas ficam sem entender. E a gente fala, isso aqui nada tem a ver com política, isso aqui é igreja. Tá vendo esses homens? São os servos de Jesus transformados aqui. Semana passada, eles foram ajudar essas 150 mães. Então, eu consegui um dos sócios do Coco Bambu, é irmão na fé, pedi a ele o contato do fornecedor de carne pra ele arrumar um desconto, ele conseguiu. Compramos frango, cesta básica. Aí os homens da igreja montaram as cestas, cada um foi pra um lado, atendemos 150 famílias. Então, tem os projetos chaves, né? Onde a gente trabalha, mas qualquer problema pra nós é digno de solução. Qual foi o primeiro? O primeiro foi o Motirô, que é esse que trabalha com a rede pública de ensino. Que a gente entende que a melhor ação social tem que ser por meio da escola, porque ela é sustentável. Se eu toco o aluno, toco a mãe, toco o pai, toco tudo, toda a família, né? Então, o Motirô foi o primeiro projeto que a gente iniciou, começou ali no Sol Nascente. Até a gente conseguir esse prédio, graças a Deus, um prédio de excelência. Foi o que eu aprendi no verbo, né? Se não for fazer bem, não faça. É. Então, assim, ó, não é orgulho, mas o GDF não tem a estrutura que a gente tem ali. Legal. Não tem. Eu montei com cheiro lá de casa, como se fosse pros meus filhos, sabe? Foi o que Jesus me pediu. Se não vai amar essas pessoas como você amaria seus próprios filhos, não faça. Então, por exemplo, eu não entrego uma cesta básica sem carne. Porque eu já passei fome, eu tenho quatro filhos. Pensar neles com a minha ausência, passando fome. No Natal, quando a gente foi alimentar esse pessoal, levei cesta, frango, carne, panetone, refrigerante, leite. Porque eu falei, é isso? Se fosse meu filho, que eu gostaria de dar a ele. Mas é bom ouvir o senhor falando isso, porque o senhor tem uma cara de bravo. É. As pessoas olham e falam, ele tem uma cara de bravo. Mas uma pessoa brava não demonstra esse coração que você demonstra de se importar, de socorrer. Não é só se importar, porque muita gente se importa. Mas daí a estender a mão é diferente. Esse Anderson compassivo, toda essa compaixão que habita aí dentro de você, você acha que dá pra transparecer isso nessa cara de bravo aí? Assim, eu acho que só o vem e vê que Jesus disse. Vem e veja. Eu acho que quem pagar o preço de sentar comigo ou só ir no prédio social. Então, por exemplo, já fiz reunião com um pastor, um pastor lá, que ele falou, somos nove pastores. A ordem era que nós não deveríamos nem apertar a sua mão. Eu tô em crise. Eu tô em crise de voltar pro meu pastor e dizer, por que você me proibiu de conhecer esse homem? Agora eu entendi onde nasce a indignação dele. Porque, por exemplo, se eu tirar a foto de Jesus virando a banca dos mercadores, eu faço qualquer matéria que eu quiser no Correio Brasiliense. Então, a pergunta não é se o pastor Anderson tem a cara de bravo ou vez ou outra tá bravo. A pergunta é, o que tá deixando ele bravo? Tá? Eu acho que... É uma indignação que tem razão de ser. Agora eu pergunto assim, como é você? Porque você não consegue atender tudo. As necessidades são muito maiores do que tudo que a gente consiga atender. Então, quando você tem uma cesta com carne ali, uma cesta digna pra uma família, e de repente você só tem aquela cesta, mas você se depara com dez famílias esperando uma cesta. Como você se comporta? Como é isso pra você? Eu já me curei da síndrome messiânica. Eu não quero transformar o mundo. Mas o mundo de alguém transformado já vale. Então, assim, eu não vou... Esse meu início radical já não tenho mais. Eu não vou conseguir resolver tudo. Você tentava. E nem quero... Claro. E não quero também resolver. Porque o Senhor me pediu pra testemunhar e não pra transformar. Às vezes, testemunhar é só gerar um documento histórico onde o Senhor usa contra alguém. Por exemplo, Judas foi tão amado que foi apóstolo e tesoureiro. O que esse cara pode dizer no dia do juízo? Não me deram chance. Não me chamaram pra perto. Então, o serviço da igreja não é pra transformar o mundo. É um protesto e um documento. Você foi amado. No dia do juízo, você não tem desculpa. Então, assim, querer transformar o mundo, às vezes, é vaidade. Mas eu posso transformar um mundo de uma criança. Por exemplo, se eu, como um cristão, ajudar a comprar uma... Vou te dar um exemplo. Você falou, qual o primeiro projeto? Olha onde nasceu o nosso projeto. Eu tava em casa, não tinha nenhum projeto. No notebook, aí veio lá a matéria. Sol nascente, a maior favela da América Latina. Ganhou da Rocinha e da Cidade de Deus. Eu comecei a chorar, assim. A gente tá falando de Brasília, meu Deus. A maior favela tá aqui. E eu sou pastor. Meu Deus, é um... É me chamar pra... Não. Eu vou lá. Peguei o carro e falei, eu fui lá. Vou lá. E eu entrei numa rua sem saída, cheia de traficante. Fui descendo, né? Carro novo, que eu... Primeiro carro que eu comprei, quase zero. Eu desci, todo tatuado, na cabeça do traficante. Quem é esse cara? Aí eu fui descendo, dizendo... Não, aí lá no final eu vou embora. Quando eu cheguei, a rua não tem a saída. Falei, nossa, e agora? Como é que eu volto? Senhor, eu tô aqui pra glória do teu nome. Que nada me aconteça. Tô coberto pelo sangue do teu filho. Nada deu errado. E o senhor disse, entra na escola. Vai lá conversar com a diretora. Entrei na escola. Aí ela olhou e falou, eu sou pastor e quero ajudar a escola. Tá. Em nome de quem? De ninguém. Que político? Eu quero ajudar a escola. O que você quer de contrapartida? Ninguém vem aqui pra ajudar de graça. Aí eu falei, eu quero algo. Aí ela falou, eu sabia que você tava aqui com segundas intenções. Falei, eu tenho segundas intenções. Quero os teus piores alunos. Quero o que você não consegue resolver. Você já desistiu, eu quero. Caramba. Aí ela falou, eu vou tomar nota. Eu falei, tudo que você tiver. Estupro, pedofilia, fome. O que você tiver, mande pra mim uma lista. E eu vou tomar providência. Aí eu fui pregar em Ponta Grossa, Paraná. 40 minutos de Curitiba. Aí ela mandou no meu e-mail. 26 crianças. Peguei a lista e só chorava. Que é, criança tal, o SAMU teve que ir na escola pra levar. Porque tava três dias com fome e desmaiou. Criança tal precisa de tênis porque vai descalço. Criança tal precisa de mochila porque leva na sacola do supermercado. Assim, ó. Tão básico que a cabeça rodava, né? Eu só tinha, eu acho, dois filhos na época. Cabeça girava dizendo, meu Deus, não é possível. A gente tá falando do básico do básico, né? E eu voltei pra igreja numa ira santa. E eu disse pra igreja, a gente vai amar essas 26 crianças na qualidade que amamos os nossos filhos. Se não vai fazer o que você faria pro seu filho, não faça. Essa criança precisa de tênis. Se a marca não for a que seu filho usa, não faça. E eu quero três peças de cada do que a gente vai fazer. Se não, não tem sentido a gente ser igreja, eu falei. E ali a gente conheceu a situação da Yasmin. Uma menina de acho que 12, 13 anos na época que tava seis anos na fila do SUS pra uma cirurgia de inflamação das amígdalas, né? Amígdalite, que acavalava o rosto dela, né? Que são quase tumores aqui no final da arcada dentária. Deixava o rosto dela deformado, acavalado, o céu da boca aprofundado, ela não conseguia fechar a boca. E não rendia na escola, né? Uma dor de cabeça infernal. E eu falei, meu Deus. E eu falei pra igreja. Vamos ajudar a gente, seis crianças, e a gente vai levantar o dinheiro pra cirurgia. E aquele medo da igreja decepcionar, sabe? Não vi junto, eu falei, meu Deus. Era seis mil na época a cirurgia. A gente conseguiu tudo pras 26 crianças e pra Yasmin deu quinze mil reais. Pagamos a cirurgia e os nove mil a gente implantou todos os dentes da mãe, que era a banguela. E no dia da entrega a gente fez uma festa na escola, tinha um pastor ativista, um professor ativista homossexual, fez um texto no Facebook, ele falou, tudo que eu odeio na minha vida, igreja e pastor, quebrou meu orgulho. Nossa! Eu nunca vi um pastor nem uma igreja servindo. Por isso os odeio. Mas hoje, aí botou lá no texto. Que poderoso, hein? O menino que ganhou uma mochila e um tênis, pegou a cesta e saiu correndo. A gente falou, ei, só a mochila e o tênis. Ele falou, eu volto amanhã. Eu preciso levar a cesta pra minha avó, tem cinco dias que a gente não come. Caramba! Aí, sabe? Me quebrou pelo meio. Depois de alguns anos, eu entrei em contato com a mãe da Yasmin, porque eu lembrei. Caramba! Perdi o contato. Aí, eu mandei um WhatsApp. E aí, como é que vocês estão? Yasmin, tá bem? Aí, falou, pastor, você nunca pediu nada. Você nunca condicionou nada. Você veio aqui, fez a cirurgia da minha filha, comprou o material do ano inteiro. Mas a minha filha hoje tá bem curada por causa da cirurgia. E a gratidão dela é tão grande que hoje ela canta na igreja. Uau! Que lindo! E o meu filho vai ser goleiro profissional. Tudo porque a igreja interveio. É aí que nasce a minha cara de, sabe? Ficar iracundo toda hora. Porque assim, ó. É simples. Mas qual é o nosso problema pastoral? Cheque predatado do amor. Eu vou te amar até você converter. Se você não converter, eu deixo de te amar. Mas Mateus 25 não diz que a gente tem que amar pra converter. A gente tem que amar pra testemunhar. Se a pessoa receber o nosso amor e não honrar Jesus, é com ela. Não é com a gente. A gente só tem que fazer o nosso papel. Por exemplo, se a Yasmin não fosse pra igreja, o que eu fiz, o que a igreja fez por ela não valeu a pena? Valeu. Valeu. E no dia do Senhor, o Senhor vai dizer, você teve chance. Você viu uma igreja te servindo, um pastor te servindo e não quis glorificar o meu nome. Então assim, o meu desejo maior como um pastor que tá trabalhando fora do culto, é a gente chegar mesmo em parte da igreja, ela se sentir socialmente responsável. Por exemplo, vamos falar de política. Um promotor que é amigo meu falou, esse problema que eu vi, pastor Anderson, só vai ser resolvido pela igreja, por isso tô te mandando uma mensagem. Eu fui auditar a eleição no interior do Goiás, fronteira com a Bahia. Rede social não chega lá. O PT domina os contextos de cidades interioranas. Se é importante pra igreja a pauta conservadora, só a igreja, no seu social, chega até esses vilarejos. É. Então assim, ó, é um problema também nosso, essa escalada de um governo corrupto como o do Lula podendo voltar ao poder. Quando a gente, a igreja não tem candidato, a igreja não tem projeto político, mas a igreja tem valores a defender. E quando a gente vai escolher um político, a gente não escolhe por ideologia, a gente escolhe aquele que atrapalhará menos os valores da igreja. Igual, por exemplo, pra um conservador, cabe a ele só a hipocrisia de não viver o que prega, ok? Mas uma esquerda não, ela destrói o valor. Ela vai viver o que prega. Ah, aquele conservador é hipócrita, é o máximo que ele consegue. Ele vai atrapalhar a igreja? Vai perseguir a igreja? Não. Vai ser só hipócrita. A esquerda não. Por exemplo, China comunista, o sermão da pouca igreja que existe lá tem que passar pelo Estado. Não, não gostei. Tem que refazer. Ela tem que autorizar o sermão. Hitler fez isso. Primeiro, ele desarmou os judeus de maneira legislativa, antes de matar 6 milhões de judeus. E a segunda coisa que ele fez foi tornar estatal a religião. Dietrich Bonhoeffer, que foi um profeta de Deus na época, a primeira coisa que ele fez foi abrir um seminário de teologia e gerar um movimento da igreja fora do Estado para poder confrontar Adolf Hitler. Então, assim, o Anderson, às vezes, colérico, o pessoal vê, nervoso, é Jesus virando a banca. Mas não é aquilo. A gente quer o quê? A brandura, a doçura, chamar o pessoal de amado. Então, assim, a gente só perde a mão quando o desespero dá omissão, sabe? Tipo, acorda, meu povo. Acorda. Igual ontem, fiz uma live, Ezequiel 16, sabe? É a antiga aliança. Mas eu falei bem assim, ó, lê aqui Israel e tenta botar a igreja e tenta visualizar o tempo que a gente está vivendo. Aí dentro. E Jesus quer chamar a gente de quê? Amado, filho querido. Mas lá no texto, Israel, sabe? O povo também é pactuado com Deus. O Senhor disse, fala comigo, prostituta. Que? Ai, eu chorei, cara. Não é pro povo de Deus estar sendo chamado por ele. Sabe? O desvio de Israel ali, onde Deus está reclamando, através de Ezequiel, no capítulo 16, é tão ofensivo pra Deus que Deus tem que usar uma palavra dessa contra nós. Então, a minha ofensa toda, como pastor, é de não desejar esses termos pejorativos nem na boca de Deus, nem na boca da sociedade. Um padrão diferente, sabe? Eu sei a resposta, mas eu gostaria que você falasse sobre isso. Porque ainda é, no Brasil, um tópico importante, sobretudo nessas eleições. Política e religião se misturam? Sim. Igreja e Estado, não. Religião e política, sim. Porque o Estado é laico, né? E a laicidade do Estado é conquista dos reformadores evangélicos, por exemplo. Santo Agostinho chamou de Cidade de Deus, Cidade dos Homens. Calvino, Lutero, eles entendiam a soberania das esferas. Por exemplo, Calvino, todo o livro que ele escreveu, a dedicatória era pro rei da época. Confrontando ou dando um padrão, do tipo assim, ó, siga o padrão de Deus, senão você está enrolado com Deus. Os puritanos na Inglaterra, por exemplo, os puritanos lutaram no parlamento inglês pra matar um rei, que era um falso rei. Eles pegaram Romanos 13. Toda autoridade procede de Deus. Quem resiste à autoridade, resiste a Deus. A autoridade resiste pra punir o mal. Que é não temê-la, faça o bem. Na cabeça dos puritanos é, se a autoridade é agente da ira de Deus pra punir o mal, como a igreja se comporta se a autoridade for o mal? E esse rei, na Inglaterra, na época, era um déspota, era um falso rei. Eles pegaram Romanos 13, convenceram o parlamento, na época tinha a execução. Ele foi condenado, por exemplo, e executado. E ali começou, por exemplo, um tempo de paz. Porque tinha uma rainha que subiu ao poder na época, Maria Sanguinária, ou Maria Tudor, né? Ela matou 187 pastores e teólogos protestantes. Então, os puritanos vinham com tudo, entendendo que há um limite entre a igreja e o Estado, mas o Estado é a providência de Deus pros não convertidos. Por exemplo, imagina a anarquia sem o Estado, sem o ordenamento jurídico. Então, Deus é tão amável, se interessa tanto pela existência humana, que ele diz, mesmo que tu não te converta, eu te amo. Então, eu queria que você habitasse na minha casa, entre os meus, entre os redimidos. Se você não quer, eu te dou o Estado não anárquico, pra você ainda ter a possibilidade de uma vida digna. Por quê, irmã, eu digo isso? A mesa de trabalho tá vazia. O cristão diz, cristão não se envolve com política, pastor não se envolve com política, e reclama a ideologia de gênero. É. Ué, bipolaridade é essa? Você tem que decidir. Como que você vai reclamar que um deputado propôs um projeto de lei por um transexual entrar no banheiro de mulher, mas você não crê que um evangélico ou um pastor tem que ir pra política pra gerar a lei oposta? Ou pra questionar essa lei? Pra que ela seja aprovada. Pronto. É isso. Então, a gente olha pra história do cristianismo, e ela é rechada de exemplos. Por exemplo, citei a Inglaterra, o William e o Belfort. Ele foi inspirado por John Wesley, entendeu que não tinha chamado pastoral, mas entendeu que tinha chamado político em nome da fé, em nome da igreja. Foi ele que gerou o padrão da alforria dos escravos, da libertação, a abolição da escravidão, primeiro na Inglaterra e depois na Europa inteira. Sabe quantos anos ele lutou? Até que a lei foi aprovada? Chuta. Uns trinta. Dezoito anos. Ele era deputado, vamos colocar assim, propôs a lei. Os escravos, e ainda usava a Bíblia porque Deus era bem-vindo. Ainda, né? Naquela época. Hoje não é bem-vindo. Se a gente falar Deus diz, o povo não quer saber. O argumento tem que ser outro. Mas o argumento dele foi isso. Por exemplo, ele usou Tiago como argumento. Ó, ricos. Sabe? Mas ele foi zombado no primeiro mandato. No segundo, acho que foram quatro a cinco mandatos. No último mandato, o homem de Deus foi aplaudido de pé. A lei foi aprovada e os escravos libertados. O ímpio ia fazer isso? Não. Então, a gente tem que decidir se a gente não crer que o evangélico se envolve e deixar o pessoal criar o inferno aqui na Terra. Ou a gente entende que o justo é contenção do mal. Não vamos transformar tudo. Sim. Mas dá pra fazer muita coisa. Por exemplo, a nossa juventude, não sei se vocês estão tendo essa visão. A igreja hoje, ela é mais adulta e velha. O jovem hoje, ele bambeia dentro da igreja. Sim. Mas, por exemplo, a gente não tá batizando muito jovem, porque o jovem é crítico, disruptivo, revolucionário, descontente. E a ideologia da esquerda tá tomando eles. A ideologia da esquerda chega com argumentos muito fortes pra eles, né? Ao ponto da igreja, por não estar tão informada e não mergulhar nessas causas, não tem como combater se não estiver envolvido no negócio, né? E pintou com a cara de amor, que é o pior. É. Botou, sabe? É. Apimentou com o amor. Essa conversa, assim, de igreja e religião, igreja e política, religião e política não se misturam, foi a mesma coisa que houve com a mídia também, né? Sim. A mídia também não pode se misturar com a igreja. Olha o preço. Exatamente. Hoje a gente paga um preço amargo por isso, né? Porque hoje, assim, tem coisas na mídia que a gente não queria ver e é empurrado a garganta abaixo, como na política também, porque a gente não estava envolvendo. Eu creio que está tendo, assim, um despertar da igreja, embora ela ainda não esteja tão preparada ainda para estar assumindo essas coisas assim, mas eu acho que a igreja está acordando para isso. Você acha isso? Tenho certeza. Que bom. Então você pega o Nicolas Ferreira. Sim. Se aquele menino não se perder, ele é nosso presidente daqui a 10 anos. É. Sem dúvida. Entendeu? E, assim, olha, 1 milhão e 400 mil votos. Muita coisa. Um arauto da juventude evangélica. Então, assim, olha, se ele... E ele tem inspirado quantos outros que viram? É, isso aí que eu acho interessante. Essa inspiração. Porque os jovens estavam sem uma inspiração. Assim, olha, três conhecidos meus da política no Rio de Janeiro. A gente comeu uma picanha aqui no Buffalo Bill e eles falaram, ontem entendemos porque o Nicolas é o que é. Ah, eu falei, sério? O que foi? A gente foi no culto da igreja onde ele congrega. O pai dele é o pastor. Acabou o culto. Todo mundo indo embora. O pai dele ajoelha no púlpito e continua o culto. Aí a gente entendeu. O Nicolas só tá de pé porque o pai tá de joelho. Caramba. Que forte, hein? Entendeu? Então, assim, o Nicolas tá no ombro do pai. A coragem que ele tem. Almoçamos juntos em Belo Horizonte. Ele falou, meus tios, é tudo doido. Eu digo, machonaria lá em casa, sabe? Vira jargão. Macho velho, eu macho, eu macho. Então, assim, ó. É muito lindo o fazer legado. Então, roda esse mundo doido, sabe? Igual ontem fui na Rocha Eterna. Aí paro na porta. Aí uns cinco irmãos passam. Tipo assim, ó. O posicionamento, ele gera legado. Mesmo que a gente não consiga tocar. Igual, por exemplo. Tô falando do pastor Joselito. Tipo assim, ó. Acho que já tem mais de ano que a gente não vê. Mas o tipo assim, ó. Eu chamo isso de Rino de Gospel. Tudo que tá na minha conta, tá na conta dele. Rino de é ótimo. Do tipo assim, ó. Se ele salvou mil e eu sou um desses mil e salvei dez, eu não salvei e ele salvou. Tipo assim, ó. Sabe? E é isso que a gente... O efeito do que você tá falando, o efeito pirâmide, né? É isso. É isso. Igual, por exemplo, não sou um cara vaidoso, um pastor da contabilidade, de sempre querer dominar. Um dos meus projetos se chama Escola Governo, que é uma plataforma de ensino político pra cristãos. Nós ajudamos a eleger dois prefeitos e quatro vereadores. Que legal. Com quatro encontros. Então, se eu fizer cinquenta encontros, quantos podem ser eleitos com a visão do reino? Então, assim, ó. O que tá acontecendo de ruim é só a ausência do justo. Mas o justo já resolveu se levantar. Glória a Deus. É. E vamos embora. Eu vejo assim, queria que você falasse um pouquinho sobre a fé sem obras morta. Porque eu vejo que durante muito tempo a gente se limitou ao plano da igreja e vamos orar, vamos orar, vamos orar, mas a gente não saiu de dentro da igreja pra fazer. Como você tem visto isso nesse tempo? O que você tem visto no Brasil? Quer dizer, você que anda tanto, que sai tanto. Como você tem visto isso no Brasil? O que você tem visto pelo mundo também? Porque você também viaja o mundo, né? Sim. Eu tenho uma frase, né, pra definir isso. Obras não salvam, mas são a evidência da salvação. A gente não chega diante de Cristo pelo mérito. Salvos pelo dom do Senhor mediante a fé. Quem crê que sem Cristo é todo pecador e que ele é todo salvador e vai ser justificado pelo seu sangue, acabou. Romanos 10 lá. Confessou? Reconheceu quem é sem ele? E reconheceu quem ele é? Acabou. Mas não tem novo nascimento pra inutilidade. É aqui que a gente perde espaço pras ideologias. O justo tá se levantando pra dizer, somos salvos sem as nossas obras, porém para as obras dele. Efésios 2. É. Dois 10. Salvos para as obras preparadas para nós de antemão. De antemão, é. Então, sou salvo pela fé, sem obras, mas sou salvo para as obras do Senhor. Por isso que eu tô falando que ele é digno. Se eu entender isso, Céssio Luiz, eu gosto de uma reflexão dele, servir a Deus, dizimar o teu ministério, é como você querer dar presente nos dias dos pais com o dinheiro do seu pai. Seu pai não ganhou nada. Você só entendeu que seu pai é digno de ser homenageado. Então, as obras precisam estar no nosso entendimento de homenagem. Como congregamos, dizimamos, fazemos a obra do Senhor de maneira congregacional. A gente precisa entender isso na esfera das obras, na esfera social. Estamos crescendo. Demais. Assim, ó, infelizmente, alguns de nós só crescem com a evidência do problema. O problema chegou, bateu a porta. E as ideologias estão assaltando a igreja. Aí, opa, o justo acordou. Porque ele achou que era só congregação. Mas a gente é congregação e missão. Não só missão, não só congregação. Missão e missão. Vinde e ide. Vinde a mim e ai de mim. As duas coisas. Você falou a respeito, assim, do... Você até citou o exemplo da Rinodê, assim, do efeito... Vamos colocar assim, senão é pra ficar fácil, da pirâmide. Sim. Assim que você aprendeu muita coisa com o pastor Giselito. E você tá colocando isso em... É como se ele fosse a plataforma e te lançou pra um algo maior. Sim. E você tá só avançando nos planos de Deus pra sua vida. A partir de você, você já ver pessoas seguindo o mesmo legado, fazendo coisas assim que você vê que já é uma continuidade daquilo que você tá propondo pras pessoas? Deixa eu só correr no banheiro rapidinho. Quem sabe faz ao vivo, né? Gente, então enquanto o Anderson vai ali rapidinho, porque ao vivo é isso mesmo. A gente aproveita pra fazer a propaganda do REMA. Por quê? Algo que mudou a nossa vida. Algo que mudou a vida do pastor Anderson. E a gente aproveita, porque essa é uma ótima hora pra falar pra você. O REMA é o centro de treinamento bíblico interministerial. A gente tem aqui em Itaguatinga. A gente tem pelo Brasil todo. Eu não sei de onde você tá me assistindo, mas a gente tem pelo Brasil inteiro. E eu acho que na maior parte das nossas escolas, as matrículas já estão abertas. Pensa numa coisa que muda a vida. Pensa como é bom estudar a palavra. Não é uma escola que vai te ensinar uma teologia seca, mas é uma escola da palavra e do Espírito. É uma escola que vai te conduzir a Deus. Então eu quero aproveitar esse tempo pra te convidar pra conhecer. Você pode nos achar na rede social. Tem REMA Taguatinga, REMA Gama, REMA Brasil. Você acha aí no Instagram, você acha aí nas plataformas. E venha nos conhecer. Venha estudar com a gente, porque a gente precisa de mente transformada. Romanos 12. Transformação da mente, pra que a gente possa cumprir. Pra que a gente possa conhecer e cumprir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem uma coisa interessante que ela tá falando do REMA. Quando a gente foi assistir uma aula demonstrativa, a gente não tinha intenção nenhuma de estudar o REMA. A gente não tinha... Foi um convite de um amigo. A gente foi lá assistir. A gente assistiu a primeira aula, que foi Fundamentos da Fé. Inclusive com o pastor José Lito. Depois dessa aula Fundamentos da Fé, a gente saiu da aula e já foi direto na secretaria fazer a nossa inscrição. Então assim, eu falei assim, Ricardo, eu não tô com vontade de fazer. Assiste uma aula. Assiste uma aula e você vai ver do que a gente tá falando, do que o pastor Anderson falou aqui. E ele já voltou. Estamos de volta. Os nossos comerciais acabaram de estarmos de volta. Voltando a sua pergunta. Quem sabe faz a pena. É isso mesmo. Da inspiração a outros homens. É, do legado. Sim. Havia uma chateação em mim porque eu queria que a mudança começasse de cima. Até que eu visualizei que ela não precisa começar de cima, ela precisa começar. Exato. Então eu tava querendo que pastores de renome entendessem. E desprezei o fato que muitos pastores sem nome já entenderam. Então o Senhor falou bem assim, olhe pros pequenos, eles já te entenderam. Eles querem. Igual, por exemplo, um dos projetos que eu lidero sobre questão de crime sexual cometido no ambiente religioso, mais de dez pastores já foram presos com a minha cooperação. Quando eu fiz uma live falando sobre essa problemática que existia dentro da igreja evangélica, sem dúvida, quase cinquenta jovens pastores entraram em contato dizendo, eu tô em prantos. Se eu não mudar, daqui a dez anos eu vou me tornar o pastor que hoje você confronta. Meu Deus. Se eu não parar com essa imoralidade, ou essa pornografia, ou esse caso extraconjugal, eu vou me tornar esse pastor que você confronta. E talvez me torne, porque hoje é tão complexo que qualquer coisa é crime sexual. É. Por exemplo, tem crime psicológico contra a mulher. Como que você investiga, Marcão, um crime psicológico contra uma mulher? É. Que matéria você tem? Então é tão perigoso, por exemplo, quando eu tô falando com pastores, dizendo, rapaz, te apruma. É. Porque hoje uma conversa de rede social pode ser um crime, você nem sabe, mas às vezes já tem uma legislação ali, né? Já tem uma prova. Então, quando eu decidi olhar pros pequenos, eu vi que a gente já começou uma revolução do bem. Uma revolução bíblica. Os pequenos vão tocar nos grandes. Porque às vezes o grande já tem uma grande contra pra pagar. Eu enxerguei isso também. E se posicionar, desmonta o lucro que o sistema que ele gerou, produz pra ele. Então, às vezes ele quer mudar, mas ele diz, meu Deus, como é caro mudar. Todo o meu raciocínio, por exemplo, ministerial, tá montado. Se eu afirmar que aquilo que o pastor Anderson tá falando é verdade, eu desmonto meu sistema. E é mais prejuízo do que lucro. Mas, por exemplo, os pequenos estão gerando barulho de mudança. Igual, por exemplo, uma das últimas conselheiras que eu ouvi, a gente fez um encontro com mulheres, aí tinha uma intercessora lá nossa. Duas, né? Falou bem assim, ó, a gente orou pelo senhor há seis meses atrás, lembra? Lembra. Ela que anotou o que o senhor permitiu ela ver. Ela pode mostrar? Pode. Porque hoje a gente percebeu e viu uma outra coisa espiritualmente. Aí tava lá escrito, diante de Deus, cara. Aí ela falou bem assim, eu vejo o pastor Anderson com a espada na mão e a espada com sangue, banhada de sangue. E o testemunho do senhor, lamentavelmente, necessário pra esse momento. Depois de seis meses, elas me encontraram de novo e oraram. Aí elas falaram, a gente viu a mesma espada limpa, sem sangue. Então, o que o senhor tá dizendo? Mudou as estações. Se manter na mesma raciocínio... É prejuízo agora. É prejuízo. Agora mudou. Todo mundo entendeu. Porque, por exemplo, um dia que eu tava no carro chorando, dizendo, que peso confrontar pastores sem misericórdia. O que o senhor mandou fazer, eu sei que eu tenho, mas eu tô endoidando. E o Espírito Santo invadiu aquele carro dizendo, Tem pastores que se arrependeram, que você nem conhece. Tá na Reino de Góspel. Se você confrontou dez, talvez mil se arrependeram. Aí o senhor falou bem assim, aí ele me botou em xeque. Quer manter sua reputação? Porque, por exemplo, alguns pastores. Ah, o pastor Anderson é louco. Leva ele em consideração, não. Quer manter sua reputação, suas amizades, seus network? Ok. Você perde irmãos pra vida eterna. Você quer perder um pouco sua reputação momentaneamente? Algumas alianças, até que eu as devolva a ti? Perder agora é reencontrar seus irmãos. Porque eles... Uma coisa é fato, Ricardo. Uma coisa é fato. Reclame do que quiser do pastor Anderson. Mas uma coisa é fato. Nenhum pastor nesse país peca mais em paz. Entendi. Uau. Porque, por exemplo, tem um maluco. Igual ontem eu sentei com um pastor dizendo, olha, eu não te julgo. Eu só te digo que você precisa de mim, eu preciso de você. A gente desenvolveu uma maleta de ferramentas. Eu fui preservado. Eu faço parte de uma igreja em dez anos. Eu não vi o que você viu. Eu não te julgo. Você rodou mais de trinta países. Você viu a sua mãe nua. Tem noção disso? Você viu a igreja nua. É. Eu não te julgo. Eu não te julgo. Mas eu tô aqui pra dizer, eu preciso da sua coragem porque eu sou mais de restaurar. Isso é mais de confrontar. E se a gente juntar e gerar uma maleta, eu vou amar com você do lado. Pra você saber se aquele cara é um malandro que tá abusando do meu amor ou precisa de uma dura. Mas quando você for confrontar, eu vou estar junto e vou dizer, ei, 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 guarda a espada. Esse cara não é um cara mau. Ele só teve um dia mau. Vamos restaurar. Então, assim, essa cultura, ela foi inaugurada. Maus pastores estão em alerta. Bons pastores precisam entender que eu não os odeio. Que a minha indignação não é o pecado. A minha indignação é a customização do arrependimento. Pastores maus pecam como adultos e querem que a gente trate ele como criança na hora do arrependimento. Onde eles terceirizam a responsabilidade do pecado. Por exemplo, se vai usar o rei Davi, como eles gostam, como exemplo de perdão, tem que usar ele como exemplo de consequência. O profeta disse, tu não morrerá, o Senhor te perdoou, mas a espada nunca mais sairá da tua casa. Foi o que aconteceu. Foi. Entendeu? Tem, Deus perdoa, perdoa, mas tem consequências humanas que você vai ter que gerenciar. Então, é aquilo que eu falei no início, ou foi nos bastidores. Eu tenho que migrar o medo que alguns pastores têm de mim para admiração, respeito, do tipo assim, eu não sou melhor que você, eu não estou dizendo que eu sou, se eu mandei essa mensagem, me perdoe, mas não é essa a mensagem que eu quero mandar. Eu dei um brado de guerra num momento, às vezes, num campo de batalha de solidão, porque parte dos pastores olhou para um pastor caído tendo dele compaixão e misericórdia. Se o pastor Anderson está errado na forma que ele faz, cadê o amor a ele? Se os pastores, oh, você caiu, vamos te restaurar, e eu estou errado, se tem amor para o cara que caiu, por que não tem amor para mim que estou confrontando? Os mesmos pastores, você está fazendo errado, macho, calma aí, não é assim, não teve. Então, eu estou, às vezes, no excesso, porque o amor que foi tido pelo cara que caiu não foi tido a mim que estava cometendo excesso. Claro que vai ter. Você quer um exemplo? Vou dar um exemplo prático. Em Goiânia, fizemos uma achonaria na igreja de um pastor. Ele fez, doou para o projeto. Foi lindo, 300 homens na igreja dele. Ano passado, ele estava se relacionando sexualmente com duas mulheres da igreja, inclusive uma das líderes do louvão. Ele teve que fugir para outro estado. Eu vi de perto que ele é um homem bom. Mandei uma mensagem dizendo bem assim, Eu te vi, e você não é um canalha. Conta comigo nessa restauração, estamos juntos, e eu vou almoçar com o seu irmão, que foi o pastor que assumiu a igreja. E uma foto comigo, para a igreja é, ufa, meu pastor não é um canalha. Ele caiu por fraqueza. O pastor Anderson veio ajudar. Então, ele não é um cara mau. E foi essa a mensagem que eu quis mandar. Almocei com o irmão, tiramos uma foto, postamos, a igreja, ufa, ficou em paz. Ninguém saiu, quase ninguém saiu da igreja. Porém, o marido traído disse, passe mil anos. Falou para mim, arrumou meu zap. Passe mil anos. Eu vou ser honrado com sangue. Eu vou matar o pastor. Graças a Deus, mês passado ele disse, fui restaurado, abandonei esse... Mas ele foi preso, porque pulou o muro da mãe do pastor, para ver se o pastor estava... Aí, vamos lá, pastor Anderson. Alguns pastores dizem, ah, ele está muito radical. Então, vamos lá. Eu tenho que cuidar do pastor que caiu, cuidar do pastor que assumiu, evitar que o marido traído mate o pastor e mandar uma mensagem para a igreja. Se eu tenho que fazer todo o protocolo, como que eu não vou estar desequilibrado? Mas, por exemplo, aqui em Brasília, terça-feira agora, à noite, a gente vai com muitos pastores que estão entendendo esse tempo de guerra, que envolve política, ideologia, a nossa santidade, porque a pior mensagem que a gente manda nesse tempo político é uma igreja incoerente. É uma igreja sem santidade, pastores sem seriedade. E esses homens entenderam. Entendendo até com a minha campanha política, dizendo, meu Deus, uma votação expressiva, sem nenhum comprometimento, é possível. Um prédio reto ao lado do prédio torto. Juntos, o que a gente vai fazer? A igreja junta, como corpo, o pastor Anderson não vai ser um cara de excessos. Porque vai ter a multidão de conselheiros dizendo, não precisa de espada. O que a gente precisa ser? Engenheiros. Esse prédio está torto? Esse político aqui é errado? Esse pastor é errado? Essa igreja é errada? Não diga que ele está errado. Só levante o prédio reto do lado do prédio torto dele. Quando alguém passar, vai dizer, prédio torto? É. Acabou? Exatamente. Acabou. Para saber o que é a referência boa, só precisa colocar do lado. Pronto, pronto. Mas eu apelo ao quê? Obviamente que errei muitas coisas dessa luta que a gente travou. Porque todo pioneirismo tem seus efeitos colaterais. Sei lá. Hoje a gente comemora 504 anos de reforma protestante esse mês. Ou há 505 anos. Fácil comemorar. Difícil viver. Difícil ser o Lutero que promove a reforma e difícil ser o Papa confrontado. Então a gente sempre vive o benefício de um pioneiro. Então obviamente que é igual mudança. Ninguém gosta de mudança. Vai quebrar algum móvel. Um pé vai entortar, a cama vai rasgar, alguma peça vai dar errado. Mas quando a igreja entender, por isso que o justo acordou, a política na sua ideologia teve que bater na igreja para ela. Opa, eu não posso afirmar que o gay vai para o inferno se a minha família também está em pecado. É. Opa, deixa eu alinhar. Porque é uma frase minha, né? Heterossexualidade não é sinônimo de salvação. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Se o gay praticante vai para o inferno, o que dizer do marido imoral? O que dizer da pornografia? O que dizer da amante? Então assim, essa pancada que a ideologia está dando na sociedade brasileira acordou o justo. Opa, não é só condenar o erro. É viver a verdade. E é isso. Juntos, eu acho que na igreja, na sociedade, na política, entre empresários, a gente pode levantar o prédio reto. Quando eu reúno empresários, eu falo, quem é que confia em mecânico? Ou seja, o trabalho não está sendo feito para a glória de Deus. Fiz um orçamento para o meu carro, 12 mil e 500 o primeiro. 12 mil o segundo. 7 mil e 500 o terceiro. 5 mil o verdadeiro, o último, Marcão. Ou seja, tem três homens, três oficinas, que não entendem o peso do trabalho para a glória de Deus. E cadê essa escola? Por que o povo está indo para o culto? Para aleluiar, ver anjo, ver demônio, xeramanayá, orar em línguas, e não sair em culto do culto. O culto acabou e o crente não entende que ele está em estado de culto. Eu estou em culto, sozinho, seis dias, para encontrar meus irmãos no culto coletivo. Para servir a Deus, servindo aos irmãos. Mas assim, o justo despertou desse sono e ele entendeu isso. Não vamos transformar tudo, mas o testemunho do justo, o prédio reto, igual, por exemplo, eu sempre falo isso. Não foi agora que a gente foi eleito. Quando formos eleitos, se essa for a vontade do Senhor, o meu maior legado, sabe qual que é? Voltar para casa todo dia. Porque dizem, ó, política é o lugar do demônio. Política é o lugar da corrupção. Política é o lugar da infidelidade. Eu queria provar. Não sou músico, porque assim, ó, para o pastor, Jesus pode tudo. Restaura casamento, cura AIDS, cura câncer. Sabe? Faz tudo. Só não faz duas coisas. Músico fiel, nem político fiel. Como eu... Ai, a gente foi doida. Como? Até porque eu sou músico. Como eu não sou músico, eu queria provar para a igreja o seguinte. É possível um lugar complexo como a política, cara, ter um justo fiel. Sim. Assim, ó. Eles barraram todos os meus projetos. Não aprovei nenhum. Um exemplo. Mas eu saio quatro anos com a certeza. Eles viram um homem fiel. E o homem fiel é assim, ó. Não sei se vocês tiveram essa experiência já. Tá aqui todo mundo no pecado, pornografia, sabe? Aí chega o justo, eles baixam o olho. É, desse jeito. Exatamente. Falando chegou, para, para, para. Chegou o justo. Esse aqui, você não pode brincar com ele. É isso que eu quero ver publicamente. Não quero que a igreja seja zombada. Não quero que vocação pastoral seja sinônimo de malandragem, corrupção, interesse financeiro. Sabe? Não, eu quero aquele tempo... Por exemplo, padre. Debate presidencial é um padre respeitado. Eu perguntei para mim, se fosse um pastor ali, ia ser um esculacho. Meu Deus. Eu ainda sou do tempo do pastor estar vindo aí. E todo mundo tomar banho, montarem a mesa, está vindo um homem de Deus. Hoje a gente fala que é pastor e eles... E eu quero, se Jesus não voltar, eu vou morrer só com 90. Foi meu acordo com Jesus. Se eu não voltar, eu quero com 90 certinho. Quero ir. Estou com 41, tenho 49 anos. Para levantar um prédio reto. E todo mundo, assim, ó, viveu no século 21, pastor da cara tatuada, chamado Anderson Silva, e Jesus foi homenageado. É isso que eu quero ver. Pastor, você falou sobre a juventude aí, como a juventude está vivendo um momento tão complicado, nas universidades, nas escolas, e o senhor falou que dentro das igrejas, a juventude ainda é algo que vem patinando. Na sua visão, como pastor, como é que a gente pode cuidar, arrebanhar, ensinar, treiná-los para que eles sejam munícolas? Ensinar tudo. Começar do zero. Ensinar tudo sem vergonha nenhuma. Sexo, ideologia, filosofia. Por exemplo, eu sou contra totalmente político no púlpito. E sou contra o pastor dominar o rebanho. Mas podemos ter, paralelo ao culto, programações na igreja, principalmente hoje. Hoje eu fui ter uma reunião com sócios da maior clínica de autismo do DF, e é uma empresa familiar, todo mundo evangélico. A mãe disse, por favor, pastor, para ontem, um projeto com os nossos jovens sobre política, estão todos eles de esquerda, quer digam, quer não. Porque é o assédio que eles estão sofrendo nas escolas, nas universidades. Então, assim, o pastor só quer pregar a Bíblia. Mas ele tem que entender... Por exemplo, pastor Joselito, por que eu não tenho vergonha de falar desses temas? Porque ele falava de sexo no culto. Dava aquela risada. E quando ele sentia que o povo achava pesado, ele dizia, problema seu, irmão. Porque é aqui que a gente tem que aprender sobre sexo. Ele pregava sobre sexo. Domingo, 19 horas. E eu solteiro. Fazendo o meu arquivo. Então, hoje, se eu estou aqui, 15 anos casado, é porque um pastor não teve vergonha de dizer, eu tenho obrigação de ensinar tudo. E hoje os pastores têm medo de ensinar tudo, porque a elite esquerdista é financeira e intelectual. E a igreja está... Aí, se um pastor tomar uma posição conservadora, às vezes ele não está preocupado nem com a salvação desse povo. Ele está preocupado... Esse povo saindo diminui a arrecadação. E a pancada que o pastor Joselito dava era... Estava nem aí, não. Não estava nem aí. Ainda continua o mesmo. Aluguel atrasado, três meses. Eu lembro disso. Foi o maior ensino que eu tive. Eu falei... Não, não foi o maior. O maior foi quando eu fiquei chateado com ele. E só eu e ele tinha a chave. Eu não fui abrir a igreja para o culto. E ele também não pôde ir. Oito e meia, ele me liga. Cadê você? Estou em casa. Isso é coisa para o próximo podcast. Ah, na conta. Agora é quanto resta. Mas o maior ensino dele foi... Sabe? A liderança toda. Olha, três meses de aluguel atrasado. Vamos fazer uma reunião hoje, oito horas. Para mobilizar como a gente vai resolver isso aí e pagar o aluguel. Meu amigo. Seis horas ele descobre a reunião. E ele aparece dizendo... Quem aqui me chamou? Você me chamou? Você me chamou? Você me chamou? Foi você que me deu um chamado? Não. Não pode ir todo mundo embora. Não dependo de nenhum de vocês. Mas se Jesus não pagar o aluguel, não vai ser pago. A irresponsabilidade é dele. A responsabilidade não é minha. Ele é assim ter hoje. Mudou, né? Que violência. Três dias depois, botaram um envelope de baixo lá. E ele pagou o aluguel. E ele falou bem assim. Eu já orei. Falei bem assim. Senhor, não quero receber nenhuma ligação de cobrança da imobiliária. A igreja não é minha. Se for assim, eu entrego. Tá doido. Consciência, né? De que não é dele. De reino. De reino. Que tem dono, né? Que é o Senhor. Acabou. E hoje a gente não vê essa seriedade. Não vê. Eu não vejo. É raro você encontrar um caba na pegada do pastor Joselita. Entendeu? Por isso que enfraqueceu ela. Por isso que a juventude toda está descambiando para a esquerda. Porque não tem uma liderança posicionada. Sem vergonha da palavra, né? Então, não sei se vocês viram. De onde saiu tanto falso profeta, macho? Relativizando a Bíblia. De onde saiu esses cabos? Que são amados, por exemplo, pela esquerda. Que dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus. Na verdade, a internet deu voz para muita gente que era conhecida, mas só naquele redutozinho ali. Só naquele pequenininho. De repente, a internet deu voz para todo mundo. E a gente descobriu aquilo que era falado em pequenos lugares. Virou uma grande voz. E muita gente queria fazer essa voz ressoar porque interessava e acabou ressoando, né? Eu acho que a juventude hoje, ela é diferente. Sempre muda, né? Cada geração, uma geração. Acho que ensinar tudo e sermos uma religião prática. O jovem vê a igreja no chão da vida. Por que eu sofro menos? Porque eu sou um pastor social. Então, meu Deus, graças a Deus, achei um pastor que eu posso ser maconheiro. Na cabeça de um jovem. Aí ele chega lá na Vivo e o Silas Malafaia é uma adolescente, mediante meu radicalismo. Não, não tem negociação. Não tem negociação. Então, e por que eles não conseguem me contradizer? Por causa da prática social, da compaixão. Tipo assim, ele é moral e o século XXI abomina a pauta moral, mas ele também é social. Aí você quebra. Tipo assim, igual as feministas vêm. Eu falei bem assim, eu produzo mais para mulheres do que vocês. Vamos fazer uma contabilidade aqui? Quebra. Quebra a objeção, entendeu? Quero te colocar um ponto de vista, mas antes eu queria só que você consertasse o microfone um pouquinho assim. Para cá. Isso, isso. O que eu vejo hoje na juventude, por exemplo, o jovem começa aí segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta-feira para a escola. Houve um monte de coisas que, de repente, de uma pessoa ali que vai levar a pensar da forma que o professor pensa, é porque ele está tendo mais contato em ouvir um professor do que, de repente, um pastor. Então, assim, hoje eu vejo uma preocupação a respeito dos jovens que a gente não precisa mostrar o que está errado. A gente precisa ensinar o que é certo. E fazer, trazer constante o jovem a ouvir o que é certo. É a mesma coisa de você ensinar a pessoa a lidar com o dinheiro verdadeiro, para quando ele saber o que é o falso, ele identificar pela convivência do novo. Pela convivência do dinheiro com o verdadeiro. Você concorda com isso? Sim. Eu acho que a igreja e os pastores só precisam de posturas claras. Igual, por exemplo, lá em casa. Minha dificuldade é relacional, né? Seja lá em casa ou na vida, minha dificuldade é aprofundamento de relações. Então, eu não gosto de falar muito. Para mim, o exemplo arrasta. Então, eu sou mais um cara que vai escolher pelos valores e você pode se inspirar. E minha esposa é mais do pânico do tem que ensinar, tem que doutrinar. Então, na criação dos filhos, ela é mais desesperada para estar no pé, enchendo a paciência. O valor é esse, a doutrina é essa. E eu sou mais do que o exemplo é seguro. Eu tinha uma máxima injusta para nossos pais, né? Porque, por exemplo, para você falar que você é um bom pai com um filho com três anos, é fácil. Deixa o filho virar adolescente. Então, a minha equação era pais posicionados, filhos convertidos. Até que eu li Pastoreando o Coração da Criança, do Paul e do Ted Tripp. Eu li também, maravilhoso. E ele fala algo que quebrou. Falou bem assim, é injusto contra os pais. Tem pais piedosos. É. Tem pais que se renderam totalmente a Jesus e possuem filhos desviados. Porque o filho sem Cristo é pecador e o filho deles é filho de Adão e Eva. E vai tomar escolhas contra os pais piedosos e vão tomar escolhas contra Deus. Mas, quando eu digo que o exemplo ele arrasta, é que um filho desviado, ao ver um pai piedoso, uma mãe piedosa, tem um anzol na boca. Já pescou? E, às vezes, dependendo do tamanho do peixe, a gente tem que dar linha para ele cansar. Pois que ele cansa, a gente puxa. Se a gente ficar puxando, quebra a vara. Então, o anzol entrou, viu o exemplo? Vou te dar um exemplo. Meu filho, né? Fiquei... A campanha me cansou muito mentalmente. Eu fiquei uns três dias sem querer levantar da cama. Levantava, ia lá, zapiava, postava alguma coisa, voltava e dormia. Aí, meu filho chegou, mais velho, e falou... Tá cansado, pai? Não, muito. Tá triste, não? Por isso que tá dormindo muito? Não, tô triste, não. É, parece que você tá triste. Você vai tentar de novo? 2026? Falei, vou. Aí, ele falou, tenta mesmo. Lá, eu já vou ter o título. Nossa! Assim, ó, ele entendeu a guerra. Agora você não pode tentar. Eu entendi o motivo do meu pai. E ele não pode existir. Por exemplo, quando eu fui no Insta dele, a gente relutou só com 14 anos que a gente liberou. Ele é como qualquer outro jovem, que vai ter inúmeros problemas de descoberta de si mesmo. Morais, sexuais, ideológicas. Aí, de vez em quando, eu vou no Instagram dele e eu falo... Ai, senhor, guarda esse menino. Porque parece que tá lá. Às vezes a gente quer dominar tudo no filho, né? Aí ele repostou uma questão de pauta moral. Falei, olha, tá lá. E, por exemplo, o apelido que eu recebi dos pastores, dos falsos pastores, foi Profeta do Caos. Ou até uma matéria no Metrópole. E, ano passado, na pandemia, ele teve trabalho de história pra fazer com um ícone social que transformou o mundo, impactou uma sociedade. Aí ele perguntou pra mim o que fazer. Eu mandei ele fazer de Martin Luther King. Aí eu falei, fala que ele era pastor batista, que ele lutou pelo direito dos negros. É uma ótima referência. Tá bom. Aí a apresentação era oral, porque ainda tava de quarentena. Aí, no dia da aula, ele foi fazer, né? Tirou nota máxima e falou que duas professoras ficaram impactadas e viraram fãs e começaram a seguir no Instagram. Todo mundo apresentou, ele foi o último. Paulo, qual é o seu ícone social que você vai apresentar? Aí ele falou, Profeta do Caos. Aí ele falou, não, ninguém conhece quem é. É meu pai. Caramba. Seu pai transformou o mundo? Aí ele falou, já ajudou a aprender falsos pastores. Tá mudando o mundo de alguém. Se ele vai transformar o mundo, não sei. Quantos anos? 14. Caramba. Então, assim, o Anzol, que eu falo. Ele pode chegar a um dado momento e dizer, não quero. Não quero ir pra igreja. Não quero. Não quero. Mas o Anzol tá lá. Por exemplo. Por causa desses projetos de apoio à vítima, a Polícia Federal me concede porte de arma federal. Teve um momento de tamanho estresse lá em casa, que eu andava com colete balístico e tal. Achava que ele, que eu, escondendo essas evidências, eu ia proteger. Mas aqui ele falou, ele sabe de tudo, meu filho. E eu já fui claro com todo mundo dizendo, o seu pai tá pronto pra morrer. Com honra. Sabe Estevam lá dizendo, eu vejo o céu aberto? Seu pai se morreu hoje, não morre como um covarde. Mas você já tem motivo de ser um homem de Deus. Você já tem herança, legado de não ser um canalha. Eu preciso que você entenda isso. Chamei ele pra um papo e disse, seu pai amanhã pode estar morto. Porque um pastor que perde o temor de ser um pedófilo, pode fazer qualquer coisa. Eu expliquei à Keila, vai, eu te ressuscito e te mato de novo. Aí eu falei, Keila, eu avisei pra você. Quando eu pedi ela em casamento, que eu não pedi namoro, ela ficou tão impactada que eu pedi um milkshake no girafa. Assim ó, ela me conheceu evangelista na rua. Quando o senhor me pediu submissão completa ao pastor Joselito, num sonho que ele me deu, esse sonho foi pesado. que eu morava na Ceilândia Sul com a minha mãe, e no sonho eu vinha pulando como o Hulk. Assistiu o filme do Hulk, ele dá aqueles pulos? Eu vinha correndo, pulando com ele, da Ceilândia até Taguatinga Centro. Quando eu chegava em Taguatinga Centro, ali na antiga Polielle, que era na esquina, que eu ia virando a esquina, Jesus ia virando a esquina sorrindo. Meu irmão, eu já fui caindo assim ó, sabe, tamanha glória. Eu falei, meu Deus, o senhor. E ele sorrindo. Aí ele falou, tá correndo, meu filho? Aí eu falei, tô, é pro senhor. Ele falou, tô vendo, tô recebendo. Olha pros teus pés. Aí quando eu olhei pros meus pés, eu tava descalço e os pés em carne viva, sangrando. Aí quando eu olhei, aí começou a doer. Ele falou, tá doendo? Tá. Quer que eu tome uma providência? Quero. Aí ele fez assim com a mão. Aí a gente mudou de cenário. Quando mudou de cenário, é tipo um gabinete pastoral dele, sabe? Dois anjos, uma porta de ouro e eu sentado no sofá. Manda ele entrar. Aí os anjos abriam a porta e eu entrava. Quando eu entrava, ele tava na mesa dele de pastor, sentado, dizendo, você quer que eu resolva? Quero. É do meu jeito. É o centro da minha vontade, o lugar mais perigoso do mundo. Onde você perde a autonomia. Você não tem direito mais a nada. Se eu descobrir com a minha vontade específica. Quer? Aí eu falei, eu nasci de novo pra isso. Eu vou ficar perdido no ID? Porque no ID qualquer malandro fica, né? Agora Romanos 12, meu amigo. Aí o caboclo vai ter que piar. Eu preciso entender qual é o teu propósito. Então tá bom, não tem mais retorno. Pode entrar. Aí entrava o pastor Joselito com a caixa de sapato. Aí eu falei, nossa, o pastor que nunca me deu um presente, finalmente vai me dar um tênis de skate. Só bronca, 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 bronca. Nem lembro. Só bronca, bronca, bronca. Finalmente um presente. Aí o pastor Joselito não falava nada. Nem pra Jesus, nem pra mim. Botou a caixa na mesa e empurrou pra Jesus. Aí Jesus empurrou pra mim. Certeza? Não tem retorno. Certeza. E eu ali, meu Deus, um tênis de skate. Quando eu peguei e abri, era um sapato social. Aí eu, tipo, fiquei triste, né? Aí eu olhei pra Jesus e ele falou, preciso explicar? Não, não preciso. Eu entendi. Então assim, Jesus pediu pra eu desistir, né? Do Anderson Tribal e virar o Anderson Congregacional. É. Entendi. Aí eu cheguei pra queira dizendo, eu, acabou o Tribal. Acabou o Anderson Underground. Eu vou ter que me submeter. E lá no Pastor Joselito, não pode. Sapato social, calça social e camisa polo. Tem que ser empacotado. Na gravata e você vestido abaixo do joelho. Nem no meio, nem em cima. Abaixo. Aí ela, vixe, deu uma coçada de cabeça. Aí eu entrei em crise. Ela coçou a cabeça dizendo, eu não sei se eu quero isso. Aí eu falei bem assim, Keila, ainda lembro, tem a Maria Gasolina e a Maria Tatuagem. Se tu é Maria Tatuagem, tu tá comigo por aquilo que eu sou underground, doidão, missionário de bermuda, eu sou um homem de Deus. De bermuda ou de terno, eu quero agradar Jesus. Não quero... Não é minha estética, é minha obediência. Ele me pediu obediência. Então, assim, eu não tenho nada. Quando a gente casou, tinha o colchão sem a cama. Eu não tenho nada. O meu nada tem dono. Quando eu tiver qualquer coisa, se o nada já tinha dono, tudo que eu tiver é dele. carro, caso, o que ele me pedir eu dou, Keila. Você não entendeu. Faixa de gás, a lua, pra Marte, se ele me mandar eu vou. Você tem 15 minutos pra pensar se você tá casado com a minha aparência ou com a minha essência. De ovo maltine, 300 ml. Vou ali fechar a loja. Ainda trabalhava numa loja de tatuagem. Você tem 15 minutos pra pensar. E ele pediu pra eu sair da loja de tatuagem. E eu vou ser voluntário na igreja e não vou ganhar nada. E pra piorar, meu amigo, quando aquele engravidou, aí eu falei, pastor, amanhã eu não venho. Aí ela cedeu. Não, eu quero casar com o homem de Deus. Amém. A gente vai ter que submeter agora. Aí, pastor, amanhã eu não venho. Que era 8, meio-dia, 14, 18. E um minuto de atraso era sem omiag. Treinamento de cupos. Um dia eu falei, amanhã eu não venho porque aqui ela tem ultrassom, tava grave. Aí ele vem assim, gravidez é doença? Não. Toda vez que eu replico a escola do pastor Osas Elito, os caras, desculpa o português, peida na farofa. Aqui ela fala, mas nem todo mundo é igual a você. Não, não é igual a mim, Keyla. Os cabas têm que transformar, moço. E só transforma com o lombo grosso. Ficar negociando com o povo, o povo não anda, não. Gravidez é doença? Não. Ela pode andar? Pode. Pode, pastor. Tu podia fazer isso num trabalho secular? Chegar pro patrão e dizer, amanhã não venho não, minha mulher tem ultrassom. Não, não posso. Não vai fazer na casa do senhor, não. Se for, não volte, Anderson. Se o senhor mandou, ele sabe como eu funciono. O padrão é esse. Se não for desse jeito, não tem negociado. Pode ir, levar sua mulher pro ultrassom, quantas vezes você quiser. Agora, se você disse pra mim que Deus mandou você vir pra fazer a obra, o protocolo é meu. A obra, esse chamado, aí, meu amigo, foi a pancada que eu entendi. O chamado não é seu, é meu. Você tá aqui como ajudador. Aí ele me pegou. Se você não submete a mim, nem autoridade pra submeterem a ti, tu terá um dia. Escolha é sua. A decisão é sua. Então, eu acho que a igreja tá nesse padrão baixo porque os líderes baixaram o padrão. Não quer ofender mais o povo. Ah, não. Igual ele falou muitas vezes, acho que o Marcão já ouviu, que é da mesma época que eu, que acabava o culto e ele dizia, Satanás vinha atrás de mim, dizendo, pegou pesado, o povo não volta domingo. E o Espírito Santo dizendo, seu compromisso não é com o povo, é com a palavra. Se não tiver que voltar, Deus é soberano. Mas hoje não. Ah, não vou chatear o povo. Ah, se o cara é bondizimista, não, não vou falar de santidade, né? O cara tá em adultério, se eu falar em santidade, o dízimo para de entrar. Aí a gente chegou nesse lugar aí, onde um larápio desse aí de esquerda é um herói social. Imagina? Que nação de respeito aceitaria um camarada desse voltar? E é onde o quê? A crise pastoral que eu falo. Eu tenho plena convicção. Um Billy Graham nos Estados Unidos, um pastor como o Joselito no Brasil, homens como esse, não são meninos diante do poder. Se um presidente um dia cruzasse, não sei se já cruzou o caminho do pastor Joselito, Bolsonaro ia saber que estava diante de um incômodo. Porque ele não é um homem justo ainda. Não aceitou a justificação pela fé. E os pastores... E um cara como o pastor Joselito faz escola por quê? Porque o homem sem Deus, por mais que seja bem tratado pelo justo, não tem posição, Marco. Sabe? O homem justo é um espinho. A gente é o farol. Quando a Bíblia diz se é a luz do mundo, eu não sou lanterna. Você não vai me conhecer seu freio. Você vai me conhecer quando eu ligar o carro, irmão. Sou o farol, sou o pão de referência. Então é isso que eu acho, irmão, que está empobrecendo a igreja é os pastores negociarem o padrão. É a referência, né? Dos fiéis, né? O conselho de Paulo Atimóteo não é mais levado em conta. De tudo isso que Deus colocou na sua mão, eu acho que... Eu imagino que seja assim. Porque, por exemplo, quando Deus coloca alguma coisa no meu coração, é como se fosse no Waze. Ele já traça a rota, aí você vê a bandeirinha lá na frente. Quando você começa a caminhar, ele já não te mostra mais a bandeirinha. Mas ele começa a te mostrar os próximos passos, né? Jabes fez uma oração de alargar as tendas. Se Deus fala assim, Anderson, vou alargar a sua tenda. Você já sabe aonde você deve ir? Você já tem o próximo passo? Para onde você quer chegar? Para onde Deus mandou você ir? Sim. Como funciona comigo? Eu chamo de Bluetooth espiritual. Jesus nos leva ao padrão que, para mim, Adão tinha antes do pecado. Quando Deus falou na audição de Adão, doeu e ele teve medo e se escondeu. Então, para mim, era um Bluetooth. Deus era, Adão era. Deus sentia, Adão sentia. Era uma transmissão orgânica de vida. Quando o pecado quebrou e Deus teve que falar, o ouvido de Adão não era aquele padrão. Então, hoje, o que a gente chama de testemunho interior é isso. É um Bluetooth. Sabemos. Esse versículo do apóstolo Paulo me deu uma série de pregações que eu não saí desse verso. Sabemos. Sabemos. O apóstolo Paulo diz. Nós sabemos. Acabou. Então, como funciona com o pastor Anderson Silva? A estrutura de pensamento me assalta. é uma teimosia santa. Puf, acordei, é isso. E vai. E o senhor vai montando o chão. Montando o caminho, trazendo pessoas e tal. Igual, por exemplo, eu sou ruim de plantar igreja, abrir igreja, sabe? Vejo pastores tão desenvoltos, mas quando você vai ver, é um método de empresa. O pastor Joselita, a mesma coisa. Talvez aprendi com ele. Para abrir uma igreja, é um parto. Por quê? É até porque ele fala que a igreja nasce. Nasce, não abre. Não é uma empresa. Não abre, é. Entendeu? Igual, por exemplo, hoje. Tive uma reunião, porque meu coração já está banhado de uma plantação há tanto tempo, mas hoje, numa reunião, esclareceu. Então, gerar um núcleo base para um próximo passo, é assim com a política, é assim com os projetos. O espírito vem. Eu vejo muito em mim a construção de uma estrutura moral para resolver um problema. Então, quando o pessoal me conhece, assim, fala, meu Deus, achei que você tinha dois metros para tanta coragem. Achei que você pequeno, magrinho, cara valente desse, porque eu, Davi foi assim, John Knox foi assim. Eu li a biografia dele, eu chorei, porque assim, Deus sempre repete o mesmo padrão. Os nomes são diferentes, a história é a mesma. Então, John Knox fala que ele tinha menos de 1,60. A rainha diz, eu não temo todos os canhões da Europa juntos, eu só temo quando John Knox dobra o joelho. Ele chamava a rainha de aquela maldita ou aquela Jezabel. Foi ela que matou os 187 pastores. Quando ela mandou um padre católico, um bispo católico negociar com John Knox, ela prendeu ele por três anos como escravo remando nos navios. Quase morre o homem de Deus. E a voz daquele homem era imparável. Quando ela entendeu que quanto mais ela destruía o homem de Deus, mais a voz dele ecoava, ela falou, vamos fazer um acordo. Aí mandou um bispo católico dizendo, a rainha disse que vai te dar toda a primazia da cidade. Você vai ser o bispo de todas as igrejas e você vai falar às autoridades do país uma vez por semana. Ela só quer o acordo de paz. Aí ele disse, não quero. Eu quero a igreja tal, sei lá, só o nascente com dez membros. Aí o bispo volta para a rainha e a rainha diz, ele aceitou o salário e o bispado? Não. Aí a frase, eu estava em voo, comecei a chorar. O bispo disse para a rainha, é melhor a senhora desistir. Não há preço que compre John Knox. Nossa. Sabe? E é esse tipo de valentia pastoral que muda, que inspira o legado, a próxima geração. Quantos anos esse homem está morto e a gente está falando dele? É. Sabe? Então é isso que falta a gente ver. Uma igreja vibrante mesmo. Porque, por exemplo, eu reclamo muito com os homens quando eu estou no machonaria. O país afirmar que vai ser salvo moralmente por Bolsonaro e afirmar que vai ser salvo socialmente pelo Lula é uma declaração do nosso fracasso. É. Como homens evangélicos. Porque os melhores homens de Brasília somos nós. Mas a gente não está fazendo o serviço, o sacrifício e o barulho necessário para dizer não é um político. os guardiões das portas da cidade somos nós. Somos nós. Os melhores homens. Os melhores que elevam o nível da santidade e da justiça aos homens de Deus. Porque, por exemplo, eles existem, mas eles entendem que o chamado é só porta dentro. Se eles entenderem que eles precisam discipular os empresários. Imagina um pastor fazendo culto num domingo, mas fazendo culto de empresários na terça. Vamos mudar a ética do trabalho. Reunindo com políticos quinta. Não quero nada. Por exemplo, eu estou começando um projeto para discipular jogadores de futebol. Primeiro tratado é não dizima para mim. Não falamos de dinheiro. Ah, o senhor transformou meu casamento, quero dizimar. Por quê? Não é um farisaísmo, tá? Eu sou filho de Adão. Eu nasci de novo, mas de alguma maneira é igual Martinho Lutero diz. Eu achei que o velho Adão tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabe nadar. Se eu não fizer vigilância da minha nova natureza, eu cedo a Adão. Então, eu tenho sempre que está ali, salmodeando, palavra, congregando, banhado das características do novo homem. Se eu ceder, se eu der espaço a Adão, se eu der espaço ao pecado, eu cedo. Então, qual é o meu tratado? Ah, eu fui transformado, sou grato, quero dar dinheiro. Eu vou escolher o pastor semana. Eu só quero seu novo nascimento. Só quero a transformação da sua família. Isso já é de uma credibilidade social, igual, por exemplo, o Hugo, que é o goleiro oficial do Flamengo. Ele foi transformado pelo machonaria. Que legal. Ele entrou em contato chorando, dizendo, eu era o filho da mãe, que deixava a mãe ser a esposa. Aí eu entro no conteúdo do machonaria e um dos princípios é a pessoa mais importante da sua vida depois de casado não é a sua mãe, é a sua esposa. Aí eu tomei coragem de dizer que minha mãe não é a minha esposa. Aí está lá, goleiro do Flamengo. Não pedi pedágio, não estou pedindo dízimo, foi transformado e foi embora. Se vai honrar o legado que o machonaria deu é outros 500. Mas foi feito. E nunca falamos de dinheiro. É isso que eu acho que os pastores deveriam entender. Entregue o serviço. E por causa do tempo histórico se proteja. Qual é o tempo histórico? Que pastor é sinônimo de malandragem. Então, eu tenho que me proteger. Eu quero a sua transformação. E a minha maneira é de mostrar pra você que o meu intuito é só esse. Eu não quero o seu dízimo. Você vai mandar pra outra igreja. Você vai mandar pra outro pastor. Você não vai mandar pra mim. E o cara? Como assim o cara não quer falar de dinheiro comigo? Ganha aí a credibilidade. Entendeu? Como é que você, pastor, consegue expandir essa visão? Por exemplo, você está aqui em Brasília. mas tem pessoas que com certeza lá em São Paulo precisam desse entendimento de machonaria. Já existe essa ramificação? A gente chama de matilha. A gente tem os batismos, né? Quando o cara chega num nível de santidade que a gente entendeu que ele não é mais um problema, a gente dá um colete. Igual o clube de motociclista. A gente emancipa ele no evento, dá uma faca de presente e um colete. Fala, agora você não é mais veneno, é um antídoto. E ele abre uma matilha, onde na cidade dele ele gera um grupo de discipulado de homens. Foi assim que esse goleiro conheceu? Foi. A do Rio de Janeiro. Tem umas cinco células no Rio. Mas depois você tem controle sobre isso? Ou não? Da matilha, sim. Dos transformados, não. Por exemplo, o Radamés, que era do Verbe e hoje caminha com a gente, ele é por causa da política eu tive que sair da presidência, mas a gente é pessoa jurídica. O Radamés é o presidente e eu sou o vice-presidente. Então ele, eu sou o guardião doutrinário e ele é o administrador de todas as matilhas. Quando tem um cara que foi transformado e que é um núcleo, ele que gerencia a abertura do do desse grupo pequeno. E olha como é interessante a escola do pastor Joselito. De todos os caras, o que não me dá dor de cabeça é o Radamés. E é por causa da escola, não é por causa do Radamés. Então o pastor Joselito está bem na Rinodela. Aí tem mais de 30 matilhas no Brasil. Por que matilha? Por que o nome matilha? Por causa dos lobos, né? Quando a gente fala de alfa e a gente traz isso para o macho alfa, numa matilha de lobos a gente pensa, se você pegar uma matilha de lobos vai ter um na frente, uns três na retaguarda, uma multidão no meio e o último no fim. Todo mundo acha que o alfa é o primeiro. Não, mas o primeiro é o mais velho, é o inválido. O líder é o último. O alfa é o último. Porque ele tem a visão panorâmica. Ele conhece, consegue reconhecer os inimigos e os predadores. Então os do meio é o rebanho, os jovens que não conseguem se defender e os primeiros são os lobos velhos ou os lobos enfermos e doentes. E o último é o líder. E isso é evangelho, o primeiro entre nós será aquele que serve. Então esse é o lema do machonaria. A matilha por causa disso. Como é que você chegou a essa visão do que você acabou de explicar? Como surgiu isso? Espírito Santo. Uau! Tudo é loucura na minha cabeça que o Espírito Santo... É loucura gospel. Ele vai mandando... Assim, e a graça comum na teologia a gente estuda, a graça comum e a graça especial que é a graça da salvação. A graça comum de Deus é tão violenta que o que Deus fala pra igreja ele já falou num ambiente secular. É o Justino Marti que é um dos pais da igreja ele chamou disso de logos espermáticos. Palavra germinadora. A verdade é a verdade e Deus esteja ela onde estiver. E ele estava falando de filosofia. Se Sócrates falou uma verdade essa verdade pertence à igreja. é patrimônio nosso. Não, mas ele é um... Nietzsche, se ele falou alguma coisa boa, se é possível ele ter falado alguma coisa boa, aquilo é nosso. Então, por exemplo, o Carl Jung, que é um psicólogo contemporâneo de Freud, ele fala do que eu falo sobre o ciclo da morte, que é quando um homem não ama sua mulher a partir de Efésios 5, ele gera uma mulher carente. Uma mulher carente, uma mãe narcisista. Uma mãe narcisista, uma mãe controladora, um filho dominado. Esse filho dominado, quando ele casa, ele é um péssimo marido porque é um bom filho, porque se dedica emocionalmente só à mãe, sexualmente à esposa. Aí a gente gera uma sociedade do homem casado emocionalmente com a mãe, sexualmente com a esposa. A esposa, que só tem sexo, não tem o resto da provisão, se torna uma mulher carente. Mãe carente, mãe narcisista. Mãe narcisista e nunca quebra o ciclo. Carl Jung chamou isso, tá lá na psicologia, eu chorei, dizendo, Espírito Santo, meu Deus, já foi dito. Chamou isso de incesto involuntário. E a mãe do grande dragão que devora a sua presa e sua presa é o seu filho. Então ele diz que é incesto involuntário porque não é sexual, só é emocional. a mãe devora o filho impossibilitando o filho de ser homem. Pode perceber o que é o machismo. O machismo é um filho frustrado que não tem na esposa uma mãe. Eu tenho parentes na minha família que já passou a data do envio como homem. Quando ele for para um casamento, ele vai viciado na mãe. Ele não vai para um casamento para morrer como Cristo amou a igreja. Ele vai para o casamento para ter uma mãe com sexo. Ele quer uma cuidadora com bônus do sexo. Então ele vai baseado no padrão da mãe dele. Quando ele chega no casamento e não é a mãe é a ajudadora e a ajudadora às vezes é discordante, questionadora. Ei, meu bem, você está indo para o abismo aqui com a gente financeiramente. A ajudadora vai cooperar, ela vai equilibrar. Aí esse cara que só é filho, ele birra. E o que é uma violência contra a mulher? É uma criança adulta, birrada, agredindo uma mulher porque ela não é mais a mamãezinha. Ele quer uma mãe. E uma mãe, dependendo da mãe, ela não discipula. Ela só, sabe, está aqui seu cuscuzinho, seu cafezinho. E casamento não é isso. eu sempre falo quando eu estou com casais, quem está casado há mais de cinco minutos já tem motivo para divórcio. Quem vive de amor é adolescente, adulto vive de aliança. Ah, o amor acabou. Eu falei, quem falou que amor, casamento seja amor? Casamento é uma aliança. Ou tu acha que tu inspira amor em Jesus? Jesus fala, como o Anderson produziu motivo de amá-lo? Não, Jesus tem comigo o quê? Uma aliança. E o que é casamento? Aliança. Então, a gente volta ao problema de masculinidade. Você está vendo quão profundo é? Um cara batendo numa mulher é uma criança adulta, mimada, birrenta, cheia de músculo, ameaçando uma mulher porque quer que essa mulher cuide dele. Não foi isso que eu projetei. Frustrou ele. E não, ele, não, não vou aceitar isso. Não era assim com a minha mãe? É. A minha mãe, vamos lá, vou falar do meu exemplo. Minha mãe, quando não concordava que eu casava com a Keila, falou, ela não cozinha bem. Aí eu falei, eu não quero casar com a cozinheira. Se eu quisesse casar com a cozinheira, eu ia pra porta do Sesc, do Senai. Culinária, primeiro, segundo, terceiro nível. Não. Ah, sua esposa, isso, isso e isso. Eu falei, eu sei coisas piores. Então, vamos fazer um tratado. Avô não é pai. Na minha casa, eu não sou teu filho. Na minha casa, eu sou profeta. Na minha casa, não se fala da minha esposa. Sou teu filho daquela porta pra fora. Sou teu filho na tua casa, minha mãe. Na minha casa, não sou teu filho. A senhora não tem autoridade doutrinária sobre mim na minha casa, nem sobre a criação dos meus filhos. Não corta o cabelo dos meus filhos, não fala mal da minha esposa, não dá opinião nenhuma. Na minha casa, a senhora é visita. A autoridade aqui é ela, a autoridade aqui sou eu, e os meus filhos não são seus filhos, são seus netos. Se a gente entender isso, a gente vai conseguir viver de maneira equilibrada. Ficou três meses sem falar comigo, mas entendeu. Passa, né? Não, acabou, acabou. E se tu, as coisas não tem que estar? Não, uma só carne. A senhora orou para o seu filho converter. Orou tão bem que eu virei pastor. Quer que eu retroceda? Qual o versículo bíblico que a senhora é a minha prioridade? Eu sou uma só carne com a minha esposa. Então, se a senhora vai reclamar, tem que reclamar com o senhor. Machonaria existe para o cara enxergar isso. Não está dando ruim no seu casamento, na sociedade, na igreja, porque você é filho, cara. Jesus teve que romper com Maria. Quem és tu para não romper? Ali eu vejo esse romper do édipo, né? É. Do incesto involuntário. O que eu tenho contigo, mulher? Acabou, né? Acabou. Eu não sou teu filho no entendimento do meu propósito e para melhorar isso eu sou teu Deus. É. Tu és mãe da minha humanidade. Agora você me lembra. Mas não ouse doutrinar a minha divindade. É. Eu sou teu senhor. E eu sou um homem e sei para que eu nasci. Eu nasci para morrer. Porque o que a mãe faz? Me permita. Poupa. É. Maria sabe que o filho é o Messias. Mas como toda mãe ela quer poupar o filho do sacrifício. O pai não. Já percebeu? A mãe é aqui. É. Ela é a provisão emocional do filho. O pai não. Geralmente o pai é aqui. Pega o filho de lado. apresenta o filho para frente. Porque a mãe tem que proteger e guardar. O pai tem que expulsar o filho de casa. Exatamente. É desse jeito. O pai é o moral. A mãe é o emocional. E Jesus mostrou isso para nós. Ele rompeu o vínculo emocional. Eis aí o teu filho. Aqui eu sou um homem que entendeu o seu propósito e eu sou Deus. E nem por isso somos menos, né? Aliás, dá a oportunidade do filho começar a bater as suas próprias asas, né? E se não bater a gente colhe essa sociedade aí, cara. Toda adoecida. Toda deprimida. Porque as mulheres como ajudadoras estão formadas com 30 e a gente em dúvida com 30. Com videogame, na casa da mãe. E não sabe para que veio ao mundo. E as mulheres, ó, têm seus problemas e seus pecados. Mas geralmente está mais interessada na continuidade, na família. Veio a Revolução Pet para prejudicar as mulheres. Elas não querem ser mãe, querem... É mãe de animal agora. Se o homem vir, eu acho que até o feminismo começa com o homem. Porque o feminismo é a reclamação de um furto. Se chegar um homem de Deus, o roubo acabou. O homem de Deus não faz mal à mulher. Ei, ei, calma. Baixa as armas. Chegou alguém que veio para devolver. Então você não precisa de uma ideologia como a mulher de Deus. Chegou um homem de Deus. e eu estou aqui para restaurar minha vida, tua vida e o nosso ambiente. Na verdade, feminismo é a ausência de uma postura masculina. É isso. Isso. Acabou. Muito bom. É isso, Márcio. Pastor, você pode falar um pouquinho sobre a sua vida intelectual? Que aspecto você fala? É porque, assim, você não veio de uma superescola. Você é formado? Sou. Eu consegui, graças a Deus, pegar o rema. Quando eu for eleito, eu vou ajudar a igreja e os pastores nisso. É possível a gente pegar o que o rema fez por nós. Tinha uma lei e o PT cancelou essa lei, que era você, com um teste complementar, validar uma escola como rema. O cara faz uma prova complementar, sei lá, de filosofia e completou sua formação teológica. Graças a Deus, eu ainda consegui. Então, eu peguei os dois anos do rema, fiz um teste de complemento teológico e hoje sou academicamente teólogo, né? Então, os dois anos do rema serviram como complemento. Serviram como complemento. Que legal. E eu faço pós-graduação em cristianismo e política, sociologia, filosofia e história. Estou ainda pós-graduando, né? Estou formando. Sociologia quer dizer, você vai um pouquinho na contramonto que muitos sociólogos falam, né? Um pouquinho ou muito. Por quê? Porque é igual o psicólogo. O cara macho, viril, por exemplo, você não encontra ele, parece, na psicologia. Alguém falou isso. Não tem posição no divã do psicólogo para o homem raiz. Só para o homem mais desconstruído. Por quê? Não tem um terapeuta machão. Um exemplo, sabe? Aí eu falo, por que o sociólogo tem que ser de esquerda e o psicólogo? Eu quero ser sociólogo e eu vou ser um sociólogo conservador. Legal. Eu quero ser psicólogo e ser um cara de direita e líder do machonaria. Entendeu? Tipo assim, você caçar... Se eu for psicólogo, vai ser caçado, ter o registro, caçado pelo conselho. Mas o tipo assim, isso é resultado da mesa vazia. OAB é assim, conselho de psicologia é assim. Está todo mundo, a mesa está vazia, eles sentam. E a gente tem que fomentar o estudo acadêmico para os nossos filhos ocuparem a mesa. Ela está vazia, gente. O efeito, Anitta. Eu, como pastor, entendo isso. Vou criticar sempre. Mas eu não posso criticar que a referência musical do país é a Anitta se eu não estou formando músicos. Exatamente. Para enviar. Estou formando músicos para o altar e não estou formando músicos para o secular. Porque assim, existe a possibilidade do músico da igreja e o músico para a igreja. Então, o músico para a igreja é o louvor. O músico da igreja é aquele que, em nome dos valores, vai para a cultura. Mas ele vai fazer música secular pautadas nos valores cristãos. Eu preguei em Portugal em 2018. Eu tomei um choque na minha religiosidade. Eu ainda estava prisioneiro, né, dela. Aí, quando acabou o culto, o pastor português, a igreja nativa portuguesa, falou, gostou, gostou. É o principal artista secular do país, o líder do louvor. E eu já fiquei em crise. Meu Deus, como assim? Como assim? Todo ano, ele lança um CD de louvor e um CD secular. Aí me deu. Botou no rádio também para tocar. Se esse homem de Deus está posicionado, qual a possibilidade da música ser pornográfica? Nenhuma. Então, eu não posso reclamar que o país foi tomado pela Anitta e pelo Pablo Vittar se eu não enviei nenhum missionário para a música. Eu não posso reclamar de um país que eu me excluo de trabalhar pela sua mudança. Eu não posso reclamar da política sem enviar missionários para lá. Eu não posso reclamar dos empresários. Não posso reclamar de nada se eu não trabalho no extremo oposto. Eu não posso reclamar do meu país se eu não estou trabalhando em prol dele. É isso que eu creio que quando o justo entender virou. Porque assim, vamos lá, os cinco donos ministeriais. Para mim, eles estão dentro e fora. Porque se todos forem dentro, quem nos mantém na obra integral? Se todos estão na obra integral, ninguém mantém. Se todo mundo mantém, ninguém faz. Então, para mim, o empresário é um apóstolo. O artista é um pastor. Renato Russo, aquilo é pastorado. Ele vai prestar conta como pastor. Você usou meu dom e destruiu uma geração. Esses artistas, Anitta, todo esse povo tem dom. E usou o dom para a morte. Porque assim, vamos lá, Efésios, levou cativo, cativeiro e deu dons aos homens. Não está? Deu dons aos evangélicos. É, aos crentes. Show. Então, o empresário, gente, ele é um apóstolo. Olha só, cliente, fornecedor, credor, expansão, tudo campo missionário. Se ele entender que o credor, fornecedor, os funcionários, os clientes são ovelhas em potencial, ele faz o trabalho para a glória de Deus. Sim. Assim, sentei com o Flávio da franquia Bolo do Flávio. Você está doido. Vai estar com a gente segunda-feira aqui. É de constranger. Você conhece ele pessoalmente? É de constranger. Eu não conhecia aquela história. Falei, meu Deus. Segunda não, quarta-feira. E aquilo é a igreja que aquele homem faz. É. Porque ele tem uma parceria. Ele falou, 99% Jesus, um eu. Porque quando ele mandou eu fazer, não existia loja de bolo. e ele diz, faça loja para vender bolo. E todo mundo diz, você está louco. Você está maluco. E ele falou assim, eu vendia quatro bolos por semana. Hoje eu vendo 5 mil bolos por dia. Caramba. E a empresa cristã, com homem cristão, com 80 funcionários cristãos. Aquilo é uma igreja. É. Sem estrutura de igreja. pode ser feito. Então aplica isso na política. Aplica isso em qualquer lugar. Tem uma empresa de revenda de carro aqui. Pessoal que aprendeu com a gente essa visão que demitiu todos os funcionários para... Porque falou bem assim, todo mercado de automóvel é viciado. E eu demiti todo mundo para ensinar do zero. O lema da empresa é contrato funcionário sem experiência. Sento ele. Se ela for... Se ela fabrica brigadeiro, em 3 meses eu formo ela a melhor vendedora de carro. Com o seguinte princípio. Ninguém mente para Deus, ninguém mente para o cliente, ninguém mente para mim. Se mentir, eu vou descobrir. Acabou. O negócio será feito para a glória de Deus. Gente, na pandemia tinha fila para vender carro na empresa do carro. Caramba. Muito bom. Então assim, o pastor tem que entender. Tem uma demanda além do culto. e a gente precisa sair da letargia. A gente precisa entender que a gente está numa guerra. Parábola dos talentos. Enterrei. Quero só a congregação. Não, Jesus quer lucro. Parábola dos talentos é dinheiro. O senhor diz, por que você não deu ao banqueiro para multiplicar o meu? E o que é essa multiplicação? Tudo que eu posso fazer é um dom e potencial. E tudo aquilo contabilizado são vidas. Então um talento ali, na época era 33 a 34 quilos de ouro ou de cobre ou de prata. Hoje um quilo de ouro no Brasil é quase 400 mil. Então um talento, dois talentos, cinco talentos. Multiplica. Ah, mas eu não recebi esse milhão de Jesus aí. Um talento é sete milhões e pouco. Não, não recebi sete milhões. Se você vai viver 80 anos, converte tua existência dentro do propósito multiplicando em conversão. Qual o lugar mais caro, Ricardo, na sua opinião no Distrito Federal, geograficamente? Qual o terreno mais caro de Brasília? Lago Sul? Cemitério. Uau. Sonhos não saíram do papel, igrejas não foram abertas, empresas não nasceram, livros não foram escritos. e a gente vai prestar conta. Porque a gente lê Parávala dos Talentos, aí o pessoal fala o rico tá ferrado. Com Deus. Não. O cara que sofre da pobreza emocional, ai, não quero muito nem pouco. Sabe esse verso? É o que me basta. Gente, não é porque tá na Bíblia que é o exemplo que você tem que praticar. Eu fiz essa pregação tem dois meses na igreja. A gente pega aquele versículo, eu não quero muito nem pouco, não quero pouco pra não te envergonhar, blasfemar e nem muito pra me desviar. Gente, tu tem um propósito, que oração é essa, macho? É. Mas o antitexto desse texto diz, eu sou como o tolo, não tenho conhecimento do justo. Pronto, o cara já se entregou. Eu não sou esse tolo, eu nasci de novo, eu tenho a mente de Cristo. Exatamente. Então eu quero tudo que não for pecado. Minha oração é quase todo dia, Senhor, eu quero tudo que é meu, que não for pecado. eu oro hoje por uma conversão mundial e milionária de recursos em meu favor. Eu quero encontros, relacionamentos, pessoas na minha vida que startem o lucro. Relacionamento é dinheiro. Encontrar você hoje talvez é um negócio que eu feche amanhã. Já. Se você for a dona da gráfica que vai imprimir o meu livro. Se você for dono da loja que vai me vender o carro. Então o encontro de hoje é um negócio de amanhã. Então assim, não tem essa que é não, você vai prestar conta do que poderia ser e ter e não quis se desenvolver. Tem ideias apostólicas dentro de nós, tem noção disso? O Uber poderia ser de um crente, mas toda vez que um crente ora ele quer uma doação, não quer uma ideia. Senhor, as dívidas estão aumentando. Cuida de mim. Na nossa cabeça a gente quer um cara montado num cavalo branco com a sacola de dinheiro. É, tem uma frase que é cruel também. Tira do ímpio e põe na minha mão. Mas pode ser uma ideia. Filho, posso te dar uma ideia? Posso. Abra uma loja de vender bolo. Como falou pro Flávio. Uma loucura. Vai ser zombado. Ridicularizado. E hoje o cara é a referência. Qualquer loja de bolo que não seja dele está imitando o que o Espírito Santo deu a esse homem. O Uber, o Facebook, qualquer coisa poderia ser de um crente. É. Mas a gente quer doação e não ideia. A gente vive esse síndrome do vira-lata. É verdade. Tem um bilionário dono da daquelas lojinhas de tax-free de aeroporto. Vem crente. Chegou perto dos 80. Bilionária a franquia está em quase todos os aeroportos do mundo. Conversou com a cremosa dele. Chegou o dia da gente entregar a riqueza de Jesus que não é nossa. Orou, separou 10 milhões de dólares para terminar a velhice. É o que a gente precisa para uma vida digna. Só nós dois. Os filhos já foram. E os bilhões restantes orar a Jesus como a gente distribui para instituições e igrejas. Essa é a vida do justo, macho. Essa é a vida do homem e da mulher de Deus. Conseguir tudo que não seja pecado de maneira honrosa e íntegra e homenagear o mestre e gerar essa perplexidade social. Meu Deus, ele é crente? Isso pra mim é o... Meu Deus, ele é pastor, é. É. Meu Deus. Meu Deus. Os professores todos de esquerda. Eu vou lá, não falo nada. Domingo, elas estão no culto. Nem chamei. É igual Jesus assim, não diga que eu te curei. E eles vão porque eles ficam horrorizados. Como assim? Como assim? Essa generosidade não impôs nada? O cara é pastor, o cara é conservador, bolsominion, armamentista, tudo que eu odeio. Ele é. Ele é. Mas ninguém da esquerda fez por mim o que ele fez. O povo fica doido. Aí quando eu vejo, Domingo tá lá, na igreja. Olha só, umas professoras falaram. Odiamos Bolsonaro. A gente vota no Satanás, mas não votamos nele. Mas estamos fazendo campanha pro senhor. Ou seja, não é impossível a coluna do meio. não é impossível uma vida tão coerente que a pessoa de esquerda diga pra um conservador evangélico. Eu odeio o que você representa, mas a sua vida é irresistível. Não tem como contradizer você. De alguma forma eu quero me aliar. Pronto. Esse é o evangelho. Volto. O filho adolescente chateado. Tem um monte de gente de esquerda que é o filho adolescente chateado querendo chamar a atenção do pai. Vou fazer uma tatuagem aqui só pra chatear o pai. Mas se o pai chegar e dizer eu te amo, tô aqui. Sabe? Conserta tudo. Conserta tudo. Muito bom. Mas é tão bom a gente de um bate-papo desse como a gente sai acrescentado de muitas coisas, de exemplos que a gente não passou pela cabeça e você vem e traz luz. Isso é muito bom. Nossa, pastor Anderson, como Deus te usa. O que você falou de músico, você tocou em um ponto crucial. Até porque eu sou músico e sei qual é a dor do músico de dentro de igreja que não pode tocar lá fora e não pode tocar na igreja. Porque se toca na igreja não pode tocar lá fora. E se toca lá fora na igreja não deixa tocar. Mas ela pode ser uma referência lá fora. E se essa for a renda do músico como a gente resolve? Até porque tem muita igreja que não consegue manter. É claro que a gente já tocou em pontos aqui, vários pontos interessantíssimos. Mas isso aí ficou gritando dentro de mim porque eu conheço muito músico, excelente músico nível nacional que hoje está fora da igreja porque não teve uma oportunidade. Não entenderam ele. O problema é o cipulado pra mim. Por exemplo, é o... Os Gordin Lamos do sertanejo. Ah, aquela dupla sertaneja. César Menotti e Fabiano. Os caras é crente. É. Um deles é pastor da Lagoinha. E do tipo assim, há testemunho de músicos que trabalham pra eles. Não tem desvio. Homens de Deus. Melhor equipe pra se trabalhar. Correto. Plano de saúde. de tudo. Sem, sabe? Sem desvio. Sem bebedeira. Sem nada. E não tem. A música é esse choromingou sertanejo. Mas, por exemplo, a moça que morreu ano passado num acidente aéreo. Meu Deus, só apologia a coisa errada. É. Tipo assim, você não pode falar isso na dor da morte dela. Mas hoje a gente pode falar pelo tempo passado. Mas o tipo assim, meu Deus, o Brasil não tá pronto às vezes pra um tempo de plenitude porque a gente canta a nossa corrupção. A gente diz, por exemplo, que a corrupção é política. Mas, por exemplo, a gente canta a imoralidade. A gente torna pop o adultério, a traição, perdoa a facada, te trair, mas te quero de volta, cachaçada. É. Sabe? Essa moça só cantava, gente, divórcio, adultério, traição. Aí, por exemplo, coloque esse povo porque a corrupção tá no troco do pão. Se eu não for justo lá e me derem um cargo público, a minha frase preferida que eu criei foi não existe corrupção política, só existe o adultério destruindo a cidade como expressão do lá que ele já destruiu. Tudo começa em casa, não começa na coisa em si. Então, se um cara vai lá e desvia a verba da merenda, tá começando lá não. me mostre um corrupto e eu te mostro no adultério. Me mostre alguém errado no social, eu te mostro alguém errado na sua família, no lar. A base é outra. Se a gente entender essa cultura de integridade que tudo começa na pauta moral, a gente começou uma revolução e que já começou em nome de Jesus. Sim. Já começou. não terem me procurado na política é esse medo que já é relevante. Agora é minha responsabilidade transformar medo em inspiração. Mas o que eles entenderam? Tem um prédio reto. Tem um prédio reto, tem um prédio reto, meu prédio tá torto se eu chegar perto. Um deles chegou e disse Pastor Anderson, você tem noção que você detém o que a gente tem medo? Falei, o que, por exemplo? Se o Instagram derruba sua rede social, você faz outra e ele diz pessoal, vem. E em um dia tem 10 mil seguidores. Um cara político não tem 5 mil, 2 mil. Você é assim, ó. E ele falou bem assim, isso é poder. Isso é autoridade. E uma foto com o senhor, eu fiquei impactado porque eu não valorizo isso. Eu não enxergo isso. Não valorizo porque eu não enxergo. E não enxergo porque eu não valorizo. Ele tá valorizando porque ele enxerga. É o oposto. Quando o senhor tira a foto com alguém e postou quem te entendeu e te respeita e entendeu que você aprovou aquela pessoa. O senhor é tão chato, tão chato, tão chato que se a foto foi postada com alguém o senhor diz eu autorizo. É um peso também. Isso é um legado já. Isso é um legado. Claro que sim. Isso é um legado. E é isso que é possível. A seriedade da igreja do homem de Deus ser tão firme que você vai gerando uma cultura de incômodo e vai alinhando, né? Os prédios tortos vão dizendo eu preciso reformar o meu prédio. Você falou de repente fechar a sua rede social hoje e ser obrigado a fechar e amanhã abrir outra e falar assim vem e as pessoas virem. A gente estava ouvindo em um podcast eu acho que foi no... não vou lembrar o nome do podcast e que o camarada falou assim eu não sei quantos seguidores você tem mas você tem 10 mil seguidores. Você tem ideia de que essas pessoas estão te seguindo e querem ver para onde você vai porque elas estão te seguindo é sério isso, né? É o que você está falando aí é mesmo o que você falou está tirando uma foto e você está dando está respaldando está respaldando aquela pessoa está assinando as pessoas que te tornam você torna o seu seguidor e está te respaldando você quer ver aonde o pastor Anderson está me levando isso é muito forte a gente começa a pensar até no que a gente posta nas nossas redes sociais, né? Obrigado, gente foi muito bom estar com vocês Foi show de bola esse... essa câmera aqui, ó antes de você dar o seu recado para o seu povo manda um recado para a sua família faça uma declaração de amor para o seu povo mandar um alô para a cremosa não está mais careca, né? que é o negócio de estar careca pela praticidade um beijão a gente é pai do... a gente não falou, né? somos pais do Paulo 14, do João de 12 do Tiago de 7 e do Estevão de 2 vem mais por aí? não, paramos eu ficava naquela queremos 12 mas o último meu irmão vale por 5 por 2 chegamos a um consenso paramos então, família Silva tem lutado para se manter como uma benção e uma referência que quem está nos ouvindo possa orar por nós os desafios são, né? espirituais congregacionais aí mas também hoje ideológicos e políticos a Keila falou meu único receio de você seguir uma possível carreira política é se já é pesado ser esposa de pastor Anderson Silva ser esposa de pastor Anderson Silva e deputado é mas assim quando é Deus vem leveza quando é Deus vem graça então um beijo para a família Silva daqui a pouco eu estou aí para a gente assistir Netflix a gente tem algo em comum ambos somos casados com Keilas ah que sombrava fala aí mas eu costumo dizer que foi a melhor opção que eu tive na minha vida de estar casado com essa mulher com essa gata e é uma escolha que você faz de querer ser o provedor de querer fazer a nossa esposa feliz eu acho que isso se encaixa direito se encaixa na machonaria e eu sou muito feliz 27 anos de casado 5 de namoro eu já digo que ela é mais minha do que do pai dela já tem mais tempo comigo então isso para a gente é uma felicidade muito grande eu queria que você falasse para o pessoal aí como eles te encontram as pessoas que querem trabalhar que sentiram um fogo ardendo eu quero eu quero me associar a essa visão como é que eles fazem amém nas redes sociais hoje saiu a sentença do juiz o instagram derrubou meu perfil de quase 400 mil seguidores por causa de ideologia ganhamos aí eu chegar em casa eu vou ver o e-mail ali porque o instagram está está apelando está na segunda instância talvez a pele para a terceira o instagram que está apelando está apelando mas o juiz já deu favorável a nossa que bom a gente está no perfil 4 porque já derrubaram 3 perfil 4 e 5 anderson silva underline org 4 ou 5 no instagram ah aqui né no youtube a gente está com um canal também lá relevante conteúdos e pregações quase que diárias youtube.com barra anderson silva underline org você nos acha por lá também facebook derrubaram a gente só está com perfil pessoal mas a gente posta mais no instagram então achando a gente lá anderson silva underline org 4 e 5 você acompanha diariamente o que a gente posta lá e muito conteúdo e eu sou muito engajado nisso aí para se associar a visão essa visão social que a gente está trazendo por incrível que pareça não existe coincidência cristocidências segunda-feira eu e toda minha equipe porque a gente não pode estar em todos os lugares me chamaram para pregar no japão quando eu olhei o tanto de oro para chegar lá eu falei eu vou não macho então assim eu posso chegar no japão com um vídeo uma pregação e a nossa equipe fez um curso chamado santidade social ali a gente vai ensinar pastores líderes ou qualquer cristão que quer uma vida cristã pública de relevância como criar um projeto social ou missionário como encontrar mantenedores qual a possibilidade do estado do governo se associar com um projeto social da igreja é possível é viável sem a igreja se comprometer porque não tem dinheiro público só tem imposto pago o estado nada produz ele só existe porque tem a iniciativa privada você evangélico eu as nossas igrejas pagam impostos é isso que mantém o estado então a gente tem que parar de ser besta porque o dinheiro é nosso o imposto foi pago se a gente não usar alguém vai então com todas as limitações se não tiver a marcha para Jesus tem a marcha gay então se a gente se ausentar eles vão usar tudo que podem então há um caminho é vedado ao estado pelo artigo 19º da constituição o estado não pode ser parceiro nem fomentar culto de nenhuma religião é vedado a liturgia mas tem a lei da miroski que se a religião ou a igreja produz o bem social sem querer converter pessoas ela produz o bem social ela quer abrir uma creche tem convênios existem leis onde o estado pode fazer a fomentação daquela creche por exemplo tem 12 mil crianças na fila de creche pública que não tem se uma igreja apresentar um projeto coerente ela pode fomentar com o estado a parceria e diminuir o tamanho dessa fila então segunda-feira às 20 horas eu vou fazer uma live no meu canal no youtube no instagram chamado santidade social e ali a gente vai dispor o curso com toda a equipe que a gente tem uma equipe de excelência você pode ir lá no nosso prédio social em Samambaia 501 sul perto do Rorizão ali do balão perto do ministério público um prédio de extrema excelência onde você pode conhecer todos os projetos se você é de longe só faz o curso curso de excelência que a gente fez qualidade de filme mesmo onde você vai se capacitar como cristão como pastor como líder e fazer essa visão aí acontecer porque é por associação que a gente aprendeu na base do que a gente aprendeu com o verbo você a sua autoridade também é resultado da unção que você se associa sim então espiritualmente já aprendemos o que deveríamos doutrinariamente também já temos base publicamente agora como é possível porque estamos em guerra é isso que a gente precisa entender essa igreja se ela continuar sendo só congregação ela traz a ela mesma e ela traz o país se a gente quer um mundo melhor a igreja tem que entender que o culto dela começa quando o culto dela termina no domingo eu vou cultuar a Deus de outras maneiras né e a gente quer dispor isso a vocês aí no curso Santidade Social tá bom você já pode conhecer tá disponível o site e acho que já pode se inscrever santidadesocial.com acesse esse link lá e você vai ver o conteúdo maravilhoso que te espera uau esse bate-papo hoje aqui foi eu gostei viu macho eu também isso cabe o retorno gente eu queria convidar vocês que estão assistindo a gente agora a se tornar seguidor do nosso canal se torne seguidor do canal dele também curta a gente aqui no Instagram vai lá no no YouTube se torna seguidor também a gente quer multiplicar tudo isso que vocês têm visto visto aqui lumem a luz um bom papo eu tenho certeza que você foi acrescido eu tenho certeza que você cresceu mostra pra outras pessoas curta compartilhe fale bem e nos ajude a propagar isso aqui um bom papo com a pessoa maravilhosa já gostava já te conhecia pouco mas já ouvi falar agora hoje meus olhos te ver amém tamo junto e nessa câmera aqui central a gente se despede pessoal foi muito bom estar com vocês Deus abençoe vocês Geila obrigada beijo até a próxima pessoal tchau tchau tchau